Vamos lá, só aguardando, libera a cancha o pessoal do manejo e nós já iniciamos e aí é disputa final. Vamos lá, galera, vamos lá, só aguardando, libera a cancha o pessoal do manejo e nós já iniciamos e aí é disputa final. Vamos lá, vamos lá, só aguardando, libera a cancha o pessoal do manejo e isso já libera a cancha para mim, tudo certo, tudo lá, está fechando o último lote e nós já vamos começar os trabalhos. Vamos lá, vamos lá que estamos atrasados, 3 minutos do horário estipulado pela comissão organizadora. Opa, rapaz, olha aí o pessoal já pode segurar, já passou tudo do gado, né? Fechou? Vamos lá, é só só embretar aqui, nós já começamos, Gustavo Correia, é Carlos Júnior, já prepara Felipe, vamos lá, vamos embora, liberou, essa gadaria aqui já conhece o trilho, hein? Vamos lá, tô só aguardando aí, libera lá pra nós. Aí preparando Gustavo Correia, Carlos Júnior já prepara Luiz Felipe, é Diego Sima já prepara Carlos Moraes Rafa, aí preparando Ricardo Pablo Calói e vai preparando Zé Calói. Aqui eles, o Fernando e o William Dias são essas aqui que vão trabalhar apenas 4 pra uma no Vila e no Prêmio. Já está junto com a gente aqui o Renato, tá toda agonizada, aqui o pé junto fazendo a parte da comissão avaliadora, já está aqui comigo. Na comissão de saca laço, vamos estar trabalhando com um dos melhores juízes de laço cumprido do Brasil. Abraço lindo, bom trabalho, meu irmão, que Deus ilumine o teu trabalho e Deus ilumine o seu serviço, que aconteça tudo de bom e que dê tudo certo nessa jornada de 4 dias que nós já estamos desde ontem trabalhando. Dentro de instantes nós já vamos entrando ao vivo pelo Brasil inteiro, através do canal fãs, já estamos ligados. O circo está montado no fim de semana, vai começar o espetáculo. Após o trio nós vamos conhecer as duplas que vão lançar por um carro zero. Vai preparando aí pra mim, atenção senhoras e senhores gado passado alinhado, o pessoal do manejo nos informa que tem condições de trabalho. A partir de agora vai começar a disputa final. Certo, libera a cancha pra nós, Bela aí em cima, tudo ok? Eu tô só pelo senhor pra nós começarmos. Saca laço aqui, Lino, tudo ok? Tudo certo, ok? Vamos lá então! Atenção, senhoras e senhores, começa a disputa final! Aí, vamos embora, vai Gustavo, liberou, cancha liberada, vamos lá! Aí, vem chegando o galo, vamos lá! Autorizado, abre a porteira, voltou, já vai chegando, vamos lá! Augusto Corrêa vai passando, vamos lá, Augusto, agora vai Carlos Júnior, vai Luiz Felipe, abriu a porteira, voltou, vamos lá! Aí, vem chegando, vamos lá, vamos embora, vem garoto, lá vem Augusto Corrêa! Abriu a porteira, pode se aprimila, aí vem chegando, Alô Cardinal, abraça o Cardinal, é boa! É boa, mano, é boa, mano, botou, vamos embora, é boa! É Carlos Júnior agora, vai chegando, vamos lá, vamos embora! Aí, vem fazendo assim, Magona! Aí, bola, Galo, trabalha, não é, não passa, ele já trabalha! Abrindo a porteira, voltando e levando, vai valendo o prêmio! Aí, vem chegando, prepara, Diego Zimangola, vai trabalhando, Galo, tô rápido, pô, pente, ô macaco, tá fora! Agora! Ó, os torinos, abriu a porteira, vamos lá, vamos embora! Aí, vem chegando, mais não, botou aqui, ó, vamos lá, aproveita pra mim lá, irmão! Ó, lá, quiser voltar, pode voltar! Ó, lá, vambora, fica a teu critério, parceiro! Ó, lá, vambora, vai de novo, então! Aí, vem trazendo, vai voltar lá ou não, irmão! Aí, vem chegando, obrigado, meu galo! Aí, vem chegando, vai Diego Zimangola, a minha bola libera a cancha pra mim, vou na Galota agora! Aí, abriu a porteira, botou em cima, lá, vai passando, vai Carlos Morais agora! É, branca, armada, meu Deus do céu, vai acabar, lá, será valendo a nuvilha! É, branca, armada, não deu negativa, armada! É, negativa, lá, vai embora, vai lá, vai embora, certo, ok, ele vai pro cara da nuvilha! Ele vai buscar ali, abriu pra fora, botou a armada! É, armada, depois, é, apoio do William Dias lá, irmão! É, apoio do William Dias que ajeita com calma! Aí, bora, Galota, agora vai abrir a porteira! Aí, bora, por enquanto, com duas, a questão da nuvilha tá valendo! Aí, bora, Galota, agora! Ajeitando mais uma lá embaixo, o Galoto vai trazendo o Rafael! Aí, bora, quem tem mais? Tem uma por enquanto! Aí, bora, Galota, agora já trabalha, ajeita lá embaixo! Aí, bora, vai chegando mais uma, ele vai trazendo, vai dar mais uma pegada, se não ir nas troca! Aí, já ajeitou! Aí, já ajeitou, vão na Galota, agora trabalhou! Aí, bora, vai trazendo na pegada, vai abrindo a porteira, agora o Boelinho! Aí, trazendo mais uma, vai ser no abridor que ele vai botar! Aí, bora, Galota, agora vai valendo a nuvilha! Abriu pra fora, botou a mala, vai passando negativa! Ricardo Aguirre, autorizado agora! Autorizado agora, vai passando mais uma, vem Ricardo, lá vai Pablo, agora vai trazendo mais uma! Aí, bora, Galoto, lá vai Ricardo! Aí, pode ser a primeira! Vamos embora, Galoto, agora mais chegando, vem Pablo, lá vai voltando! Vamos lá, vambora, vem Pablo, vem Zé Caló, já vai preparando depois, Aquiles e Fernando! Aqui, pode ser a primeira, valendo a nuvilha! Aqui, pode ser a primeira, vamos embora! É a boi de Galó, picado! Vamos embora, vai trazendo mais uma, capricha rei! Aí, vem trazendo mais uma, agora! Aí, vem abrindo a porteira, botou, vai Pablo, agora mandou a mala, vem Zé Caló, é boa! É a boi, mano, abriu bem pra fora, é boa! É a boi, mano, pode ser a primeira! Aí, pode ser a primeira, vamos lá, Galota! Agora, boi as palhas, é boi duro! Aí, vem chegando lá, vai embora, vai de novo, agora botou a mala, é boa! É boa, mano, entrou chorada, mas é boa! Entrou chorada, mas é boa! Mas é! Vamos embora, Zé, já vai passando, mas já vamos lá, Calói! Aí, abre a porteira, botou, mas já vamos lá! Aí, vem chegando mais uma, pode vir, Galota, agora trabalha! Abriu pra fora, botou a mala, vai rodando mais uma, ele botou a mala, embussalou, negativa! Aquiles! É pra começar, até tem a luta, Thiago Cardinal! Aí, vem bora, Galota, agora é pra ganhar no Vila, sozinha, vamos embora, dedo! Aí, vem bora, Galota, ali, abriu a porteira, vamos embora! Aí, vem chegando mais uma, pode vir, a passageira, vai fazer um trabalho! Aí, vem trazendo, boi de cabeça, agacha, agora, Vila, é melhor! Aí, bora, Galota, mira! Aí, bota a vontade, vamos embora! Abriu pra fora, largou, cravada! Aí, bora, Galota, é boa! É a mala, botou, vamos embora! Aí, vem trazendo a 10 da mala, a primeira já pegou! Aí, bora, Sartori! Aí, lá vai o homem do cavalo, Pantanelo! Aí, vem o ar na Santa Rita agora! É a disputa final! É a disputa final, aqui já vai sair do prêmio! Aqui vai sair do prêmio na primeira armada! Aí, bora, Sartori! Aí, vem chegando mais uma, pode vir, a porteira, botou! Aí, bora, Galota, agora vai fazendo o trabalho! Azeitando mais uma, vamo lá, vamo embora! Aí, pô, desempate, agora vai chegando, Pompilho, vai preparando! Aquela ali é boa! É a 10 da mala, para abraçar, que esse aqui não erra! Aí, para abraçar, que esse aqui não erra! Aí, vai o dedo, lá vai o meu Rio Grande! Aí, bora, Galota, agora que a precha virindo! Aí, vem chegando, Pompilho! Abriu pra fora, pra ganhar dedo! É pra ganhar dedo! A primeira tá aqui, tá ganho! Vamos lá, vamo embora, vamo chegando, vem Luiz Felipe agora! Vamo embora, Luiz Felipe, vamo botar, mano, vamo lá, Luiz Felipe! Vamo lá, Luiz Felipe, só pra me pagar, vamo lá, Pompilho, Duzinho, vem cudar! E daí, vem Luiz Felipe, vamo lá, vamo embora, vamo lá, vamo lá, pegada, bota a armada, vamo lá! A Nuvilha já saiu de prêmio, a Nuvilha já saiu de prêmio, a Nuvilha já saiu de prêmio! É boa, é boa, mano, é boa, botou, vai Duzinho! Vamo embora, vai chegando lá, vai o Biazão! Vamo embora, Biazão! Vamo embora, Galoto, aí vem passando, mas já vamo lá, Galoto! Ajeitou lá embaixo, ali já ajeitou, vamo embora, vai Duzinho, lá vem cudar! Aí vem chegando, vem a turma do Jesus agora! Aí vem o Barcelona, aí vem o Barcelona, agora vai passando, mas já pode abrir a porteira, já vai chegar o Porto Alegre aí! Aí vem o Galoto, agora vai fazendo o trabalho! Aí vem chegando, vai se mantendo, a hora disso o Renato! Aí vem chegando, a hora disso se mantém! Ali a Biazão é boa, é boa, mas não voltou do São Paulo! Aí vem o Barcelona, aí vem o Rio Grande, agora vai chegando, Capricha, cudar! Aí vem trazendo, vem Jesus! Aí vem trazendo, vai o Barcelona agora! Aí vem chegando, mais um, vamos lá! Aí abriu pra fora, voltou a Biazão! Andou mais um, vai chegando, mais um, é boa! É boiada, grau, é boiada, criada, mais uma sensacional! Lichinipe agora! Aí vem para o Lichini, vem em Caboço! Aí vem trazendo pra mais um, vem só pra cobrir o Cadê, volta ao Rudá! Volta ao Rudá, volta o Duzinho, volta o Gustavo! Abriu pra fora, que ali é boa! É só duas, não soma! É só duas, não soma! É só duas, não soma! Já vou passando os trabalhos ao Porto Alegre aqui, nós vamos intercalando! Alô, Leonardo, me senti um abraço, meu parceiro! Alô, Felipe da Borda! Um abraço a toda a gurizada que tá acompanhando! Alô, Thiago Cardinal! Um abraço a todos vocês! Alô, Jame Porto! É lá, Sala de Trio! É lá, Sala de Trio! Bom dia, Marcos Porto Alegre! Bom dia, meu irmão! Valeu! Bom dia! Bom dia, Duda! Bom dia, Brasil! Bom dia, você ligado com a gente! Que prazer, hein, meu DJ! Que prazer, meu DJ! Retornar junto com você até anulso! Quando são 7 horas e 42 minutos, cravado em cima da pita! Bom dia, Brasil! Vamos chegando por aqui! Vai voltando aqui, vai voltando a do Roda Duduzinho e a do Sartorella! É isso? Certo! Bom dia! Bom dia pra você que vai ligado com a gente! Bom dia pra você que vai nos quatro cantos do Brasil! Estamos aqui! Na reserva do Cabassal, na marca Teteia! Na marca Teteia, junto com você! Fazendo a festa com o Giliard, o melhor DJ da atualidade! Toca, meu DJ! Qual é a que ele toca, Bernardo? Só as melhores, né? Vamos lá! Vamos embora! Vai passando por ali! Vai pedir a porteira a qualquer momento! Vai pedir portão aí! Rudar! Rudar dos Passos! Lagoa Vermelha! Vem da terra do Rio Grande e o Gaúcho! Vamos passando do Zinho Biazão! Vem de São Paulo! Vamos embora o Paulista! Aí vem o Paranaense! É uma mescla de trio aqui! É uma mescla do trio aqui! É o Rudar do Rio Grande! É do Zinho de São Paulo! E o Paranaense! E o Paulista Gustavo Sartorelli! Larga o modão pra nós aí, meu DJ! Larga o modão daquelas aí! Vai parripear o pelo do braço desse povo maravilhoso do Mato Grosso! Alô, meu Mato Grosso querido! O povo começa a enlouquecer na internet! Alô, Leonardo Vicentinho! Vamos embora! Vai passar e vai pedir porteira! Aí Rudar do Zinho! Gustavo Sartorelli! Prepara pra mim a qualquer momento! Depois vem Ricardo Aguirre! Aí vem Diogo Inácio e Pablo Calói! Certo! Vamos aguardando por aí! Vamos aguardando por aí! Rudar do Zinho e Gustavo Sartorelli! É o trio que vem! É trio de ouro! É trio de peso! Vamos passando para ali o povo como é meio de abril! Tem um rodeio lá na cancha coberta! Lá na terra de Antônio Prado! E nós vamos tabular! Lula vai pegando que eu quero ver! Ao vivo nas dentes do Canal Fã! Vai pegando o Rudar dos Passos! Vai chegando para aí o gaúcho de acabado! Vamos embora! Vai viazando ali! Cadê Rudar? Nós estamos aqui no estado do Mato Grosso do Norte do Brasil! Aí passa do bolo! Ele mandou para mais uma! Abrir jogou! Aí bora vai passando! É branca! É branca armada do Rudar! É branca armada do Rudar! Troca o boi! Autorizada! Troca do boi! Aí passa no paraídozinho! Aí chegando do Zinho e Biazon! Aí vem São Paulo da Garoa! Lá vem São Paulo! Aí passa mal ali! Cadê do Zinho e Biazon? Aí chegando a do Rudar já foi boa! A do Rudar já foi branca! Aí passa mal ali! Cadê o garoto? O garoto vai para cima do Zinho! Lá vem o terrorista! Cuidado, meu garoto! Vai viajando! Aí pegando bola ali! Mandou para mais uma! Linda! Sensacional, meu DJ! Vamos embora! Vamos tocar a gurizada! Depois vem Ricardo Aguirre! Na boca do Brasileiro! Ricardo Aguirre! O bicho vai pegando por aqui! Aí chega por lá! Que o garoto é agora! Vem aí! Lá vem Mato Grosso, querido! Viajando para Mato Grosso! A parecida do Tabuado! Aí passa no bala ali! Mandou mais uma! É branca! Do Sato! Ele é negativa! Aí chegando negativa! Vai ficando aí fora! Vai voltando! Alô, meu patrão Ajaques! Alô, meu patrão Bernardo! Aí passando por aí! Alô, Mato Grosso, querido! Vai embora! Lá vem Ricardo Aguirre! Lá vem Ricardo Aguirre! Autorizado! Apita o árbitro autorizado! Troca o boi! Ricardo Aguirre! Diogo Inácio e Pablo! Carlos Mendes lá ligado com a gente! Alô, Zé Tourada! Alô, Zé Tourada! Um abraço! Alô, companhia de touros pulando por todo o Brasil! Alô, meu patrão Ajaques! Esse homem tem uma tourada que pula no Barretos! Que eu vou te contar uma coisa! O Ajaques tá aqui com nós! É da companhia que viaja o Brasil junto com a companhia do Paulo Emílio! Uma tourada pesada! Uma tourada violenta! Uma tourada que vai pra Barretos e faz a história! Aí chegando por ali! Cadê? Lá vai Ricardo Aguirre! Vai pedindo por ali! É tudo em Porto Alegre por aqui! Aí chegando! Quero ver o Alô, meu Márcio Grosso! É na divina! É na divina com a Bolívia! Aí chegando por ali! Mano, mais uma é positiva! Aí chegando! Quero ver Diogo Inácio! Aí passando o Pablo! Vem por aí! Vem por aí! O que que tu tem na agulha preparada? Enquanto eu volto ao boi dele, meu DJ! Vamos embora! Autorizado! Boi pro garoto ali! Agora vai pegando! Eu quero ver Canil rudar! Aí chegando por ali! Meu Deus do céu! Lotado o parque por aqui! É demais essa reserva! É demais a reserva do cabaçal! Aí pegando bola ali! Mano, mais uma! Tem que serrar! Armada perigosa! Armada duvidosa! Armada pesada! Uma armada violenta! Aí chegando para ali! Eu quero ver! Genaurinho Cortez! Aí passando ali! Cadê o Genaurinho? Aí botando mais um! É um dos primeiros tiros classificados por aqui! Cadê o Genaurinho Cortez? Aparece Mauricinho! Aí vem o garoto do Paraguai! Aí vem o Reginaldo Buguinho! Cadê o povo do Paraguai? Cadê o povo do Paraguai? Pelo que lá sai! Lá sai! Sou da costa do Uruguai! O meu velho pago querido! Ia por andar desprevenido! Catando o Gura! E olha aí! As músicas do Paraguai! Lá vai Genaurinho! Lá vai Genaurinho! Cortez vai pegando bola ali! Mano, mais um! Meu Deus do céu! Mauricinho! Cadê o garoto? Cadê o galo do Paraguai? Cadê o homem de Assunção? Pegando ali! Cadê o garoto? Vem embora! Pompilho! Ruda aí Genaurinho! Aí voltando bola! Aí pegando bola ali! Volta do Genaurinho! Mano, mais uma! Laça demais esse garoto! Aí chegando bola! Me mandou! Cadê o Reginaldo Buguinho? Aparece bola ali o rei! Aparece o rei do povo! Aparece o rei do laço! Bola aí, meu DJ! Aí, meu DJ! Lá vai ele! Lá vai viajando! O diamante negro do Mato Grosso mandou! Arremessou o botão! De longe! Apartou o botão! Vem embora pegando! Vai voltar! Lá em cima, DJ! Lá em cima! Santa Rosa ligado comigo! Um abraço! Um abraço pessoal de Santa Rosa! Pessoal de Aparecida do Tabuado! Um abraço! Vamos ver quem mais aqui! O pessoal de Porto Alegre! Um abraço! Tangará da Serra! Um abraço! Um abraço pessoal do PADF da terra de Brasília! Lula vai pegando! Que eu quero ver Pompilho! Aí viajando ali o laçador! Eu quero ver aí! Vem outro terrorista no laço! Aí chegando para ali! Mandou para mais uma! É forte o trio do Rudar! Aí passando ali! Cadê o Rudar dos Passos? Aí viajando aí! Alô! aberta a inscrição da dupla que paga com o carro zero quilômetro! Aberta a inscrição da dupla que paga um carro zero quilômetro! Aí chegando para ali! Cadê o Gideão? Aí viajando lá! Vai Janaurinho! Lula vem pegando! Eu quero ver aí! Vem Gustavo Sartorelli! Ali passou para mais uma! Mandou uma linda armada ali! Eu quero ver agora! Passou Sartorelli! Aí voltando para o São Paulista! Ali a cavalo! Aí chegando o Maurício e o Oliveira! Aí voltando ali! É do Gideão! É do Maurício! É do Buguinho! Volta do Bernardo! É do Bruno e o William! É do Bernardo! É do Bruno e o Beixo! Volta o Juninho! O Rio Branco! O Luca Rancho! O Inácio! E o Thalisson Pereira! O Preto Cane! O Quintado! E o Vadinho! Volta o Junior Lopes! O Titão! E o Thalisson Pereira! O Genauro! E o Cortez! O Rony! Volta o William Dia! Volta o Dedo! Volta o Thalisson Pereira! O Rony! E o Alcide! Volta o Pablo Augusto! E volta o Calói! E aí volta o Hudson! O Alcide! E o Rony! E aqui paga 5 mil! E daqui a pouco começa a laçada por um carro zero! Meu patrão! Ali passou! Aí mandando para mais uma! Cadê ele? Ali! Cadê ele? Cadê o Laçador? Aí chegando para ali! Que eu quero ver agora! Vem aí! Aí buscamos o garoto! Eu quero ver! Rota! O grande é a torcida! Vem para ele! Alô Felipe! Está a bordo! O povo começa a viajar por aqui! O povo começa a obispegar! Aí chegando ali! Lá vai o garoto! Vai trocando meu DJ! Aí botando bala na agulha! Vai tirando o coelho da cartola! Aí passando ali! Agora lá vem o Jornalinho! Aí passando ali! Que eu quero ver! Aí vem Maurício! Eu quero ver o Buguinho! Lá vai o rei! Lá vai o rei! A branca! A negativa! Vamos ver! Olha aí! Só toca a mandão aqui no Mato Grosso! Só toca a mandão aqui no Mato Grosso! Arrepia! Meu Mato Grosso! Lá vai o Reginaldo Buguinho! Aí passa no Cadê o Bernardo! Aí bora vem chegando! Aí vem o patrão da marca Teteia! Aí vem os patrões da marca Teteia! Chegou a tua vez! Aparece por ali! Cadê o Bernardo? Agora vamos Bruno! Aí vem o William Dias! Lá vem o garoto! Aí pedi passagem! Ele vai pedir porteira! Vai estourar a caixa! Aí botando ali! Agora chegou a tua vez! Aí pegando ali o Carmeão! A galaria pesada! A galaria pesada! É tudo boi de 15! Arroba! Aí chegando por ali! Agora vai viajando! É tudo boiada do De Cupim! É tudo boiada do De Cupim! Aparece por ali! É o Mato Grosso! É o Mato Grosso querido! Aí botando por ali! Que saudade que eu tava desse Mato Grosso! Vamos embora! Aí viajando! Cadê o Bruno? Aí pegando por ali! Agora lá vai Bruninho! Lá vai Bruno! Lá vem o goleiro Bruno! Aí passando ali! Que eu quero ver! Aí vem a marca Teteia! Aí vem a marca Teteia! Aí vem a marca Teteia! O cara vem o William Dias! Aí pegando por ali! Cadê o dedo? Aí viajando por ali! Lá vem o homem do Carazinho! Lá vem o homem da Cruz Alta! Aí chegando por ali! O cara vem é nascido no Carazinho! Agora vai morrendo! Negativa do Bruno! Lá vai o dedo! Lá vai o dedo! Lá vai o homem do Carazinho! Aí chegando por ali! Lá vem o Carazinho! Lá vem a mescla de Cruz Alta com o Carazinho! Aí pegando por ali! Cadê a Lugleiton? A Lugleiton da Rosa! Esse MT é demais! Esse MT é diferente! Aí passando por ali! Tem 40 graus de calor nessa hora da manhã! Lembrando aos amigos de todo o Brasil que nos acompanham! Aqui são exatamente 7 horas 52 minutos! Uma hora a menos! No Fuso Horário de Brasília! Vamos chegando por ali! Agora vem! Vamos aguardar o Bernardo, o Bruno e o André Machado! Vamos aguardando o Beixo! Vamos aguardando o Bernardo, o Bruno e o André Machado! Vamos dar um abraço para o pessoal que está lá em Cruz Alta! Ligado com a gente! Um abraço! O Jaime Porto! Aquele abraço! Pessoal do Mãe Cruz Alta, ligado comigo! Bastante gente viajando o Brasil na internet! No melhor canal do Laço Cumprido! Que é o Canal Fã! Aquele abraço! O pessoal do Canal Fã está por ali fazendo toda a cobertura! Ao vivo para todo o Brasil! Um abraço do Marcos Porto Alegre para vocês! Daqui a pouco tem as entrevistas do Canal Fã! Logo mais da tarde tem as entrevistas do Canal Fã! Nós vamos entrevistar daqui a pouco um homem que matou uma onça pintada essa noite! Aqui bem pertinho do hotel ali, rapaz! O homem matou uma onça pintada! Conseguiu pegar antes que chegasse no hotel, né? O homem é matador de onça pintada! Matou antes que chegasse no hotel ali! Ia dar uma furia bem grande! Estava cheio de criança! Ali o homem foi para cima dela! Avançou, né? Vamos embora! Bernardo Bruno e André Machado! Vamos aguardando esse trio forte! Puxa aquela do Gans aí para mim! Vamos embora ali! Olha o Gilberto Brito! O Galo Gaúcho Amarelo! Aí passando ali! Agora volta a mensagem aqui do Galo! Vamos ver se eu vou tomar uma mensagem do Galo Amarelo aqui! Vamos embora! Mas eu não precisa, né? Aí chegando para a nossa amizade não tem mais a self! Vamos embora! Aí viajando lá vem Bernardo! Aí chegando para ali! Eu quero mandar um abraço para o meu pai! Está lá em Cruz Alto! Ele ganhou alô junto! Alô seu Jorge! Aí passando para ali! Cadê os Cruzaltenses? Aí bora pegando o pessoal da agricultura! Pessoal forte na agricultura lá! Aí passando para ali! Agora pediu o Viajou! Aí botando ali o garoto! Agora vamos o Gaúcho! Aí viajando para ali! Pediu o Galo Amarelo André! Aí passando ali! Cadê o garoto? Agora vamos viajando! Lá vem Bernardo! Lá vem Bruno! Aí chegando para ali! Que é o Galo Amarelo e o Chioquete! Aí passando para ali! Ficha a rola! Aí chegando para ali! Sabe que a hora é agora! Ali mandou para mais uma! Aí pegando cadê o Beixo! Ali cadê o André Marcelo? Vai viajando ali! Eu quero ver Alô Cruz Alta! É o povo da agricultura! É o povo da agricultura! Aí pegando para ali! Já vai chegar o Duda por aqui! Já vai chegando o Duda por aqui! Meu Deus do céu! É a linha nossa! Aí passando para lá! Aí chegando ali! Eu quero ver Juninho! Aí bora Lucas Rancho e Inácio! E aí depois vem Thales ou Pereira! Aí chegando para ali! Eu quero ver! Vamos quebrar tudo! Aí chegando para lá! Meu Mato Grosso! Ali botou para mais uma! Pegou no bui! Aí mandou ali! Ali na armada é certeira! Aí pegando a Dubai! Aí chegando para ali! Cadê o garudinho? Aí pegando o Lucas Rancho! Aí chegando para ali! Cadê o Rancho? Aí chegando para ali! Cadê o garoto? Aí passando é Rancho e Inácio! Que vem aí! Alô Mato Grosso! Aí vem aqui! Puxa mais uma DJ! Puxa mais uma do Bodão! Aí chegando para o garoto! Ali viajou! Ali pegou! Botou o garoto! E agora vem Thales ou Pereira! É o povo do Brasil ligado com a gente! É na reserva do carro! Aí chegando para lá! Mandou! Aí viajou! Mas o gaúcho vale um carro! Vale um carro hoje! Tem uma moto e um carro para decidir hoje aqui no laço! Tem uma moto, Duda! E um carro para decidir hoje no laço aqui! Essa aí! Lá em cima DJ! Lá em cima! Busca essa marca aí! Lá para o Luiz Paulo Amazão! Lá para o Lispa! Alô Lispa! É para a tia essa aí irmão! Alô Passo Fundo Internacional! Estamos chegando! Vai lá Duda! Valeu! Porto Alegre! Vamos embora! Alô Preto Cani! Vem aí! Aí preparando! Depois eu trabalho com o Pintado! Lá preparando o Vado! Vamos embora! Eu só tenho 5 para 5 mil! Eu só tenho 5 para 5 mil! Gila! A partir de agora começa a chegar! Ali abre o Pagora! E agora mandou! É negativa! Gila! Ali a negativa não deu! Alí bala lá vai o Pintado! Aí prepara o Vado! Alí bala lá vai o Vado! Agora lá vai o Rei do Ouro! Alí bala de novo! Ali vem chegando! Vamos lá! Lopudinho! Aí vem trazendo! Lá vamos embora! Aí vem chegando! Mas já pode abrir a porta! E lá botou! É Juninho Lopes! Já prepara depois o Titão! É Dalisson Pereira! Aí bala aquela ali é boa! Aquela ali é bem boa! Aí bala a Galola vai o Gordinho! Lançado! Abriu para fora! Deitou no arreio! Ali mandou mais uma bem boa! É bem boa! Mas não botou! É Juninho Lopes agora! Aí abre na porteira! Aí bala mais Juninho agora! Alô Titeu! Aí bala a garota! Agora vai trazendo o Cavalo Bragado! Aí bala do Cavalo desse! Não dá pegar! Esse Cavalo cheira de hilo! Aí bala a garota! Agora! Aí abre na porteira! É a marca Teteia! Aí vem chegando! Abriu para fora! Mandou! Olha lá! É boa! É 10 a mais no primeiro! É 10 a mais no primeiro! Num Cavalo desse não dá pegar! É bom! Abriu para o botão! Abriu para o botão! Vai Titão! Aí vai o Rio Grande! Aí bala a garota! Mira melhor! Aí bala! Mira de novo! Olha a frente! Lá embaixo! O Brabintal e São Pereira! Aí bala a garota! E vem chegando mais uma! Olha a frente ali parceiro! Olha a frente! Segue o fluxo lá! Ajeita para nós o Boi é dele! O Boi é teu Titão! Ajeita lá Bruno! Ajeita lá Bruno! Ajeita lá Bruno para mim! A me bala Titão! Pabonoso! Alô Pabonoso! Aqui o bicho vai pegando a Lagoa Vermelha! Aí para lá o Boi vai trabalhando! Escolha lá embaixo o garoto! Troca para mim! Troca Titão! Ali trocou a marca Teteia! Vamos de novo! Começa a trabalhar! Autorizado liberado para mim! Autorizado liberado para mim! Vem tal! Eu só tenho 5 para 5 mil! Agora vou aguardando! Vamos lá! Vai preparando aqui! A Dura em Porto Alegre! Alô Jame Porto! Abraço meu irmão! Alô Ayrton Barros! Aí o pessoal que está acompanhando! Aí está todo mundo mandando suas mensagens! Vamos embora! Vamos lá! Liberou para mim! Liberou o garoto! Vai preparando para mais um 10! Aí vamos de novo agora! Aí mandando mais uma aí! Aí voltando mais uma agora! Aí vem chegando! Vamos lá! Autorizado! Ali abre a porteira! Vamos embora! Aí botava aqui na parteira! Olha lá! Qualquer momento acaba! Abre uma bola! Mandou negativa! Alô Pavoroso! Tropilheiro da Lagoa! Um abraço! Alô Pavoroso! Paraguirando um abraço! Especial para uma das melhores tropilhas de cavalos afogados do Brasil! Alô Wilson Reis! Um abraço! Lindomar de Oliveira! Um abraço parceiro! O Adriel! Todo mundo! É Marruco pesado! É boiada pesada! Boiada grauda! É para Genauro! Rony e William! Depois do trabalho com o Thalys Rony! E o opção de Zafé para a Fábio! Depois do trabalho com o Augusto e o Calói! Essa é a ordem! Vamos lá! Vamos liberando! Alô Seu Jaci Aguirre! Um abraço para o meu parceiro! Um prazerzaço! Parabéns pelos meninos de ouro que o senhor fez! Homens de honra e caráter! Parabéns! Tenha um carinho muito grande pelos meninos! Vamos embora! Aí vem chegando o galo do lado! Está autorizado! Vamos lá! Vamos embora! Vai chegando o Genauro agora! Aí vem Genauro! Aí vem trazendo mais armadou! Vamos lá! Jogou com dojo mesmo! Já estava fora! Aí abre a porteira aí! Aí vem Genauro! Vai embora o Genauro agora! Vamos só ter o cinco! Pode ser seis agora! Aí para o Galoto! Não dá três voltas de final! Não dá três voltas de final! E vai acabar! Aí preparando as duplas! Aí vem chegando a louça! O Zeb tem curte! Um abraço, meu irmão! Aí para! Vai chegando! Vamos lá! Vamos embora! Alô! E aí me foca! Aí está mandando um abraço! Aí para o Titão! Trocou! É boiada pesada, é boiada bonita, que trabalha para a Teteia! Uma das melhores festas de laço do Brasil! Isso faz um carinho nela que ela funciona! Vamos embora! Agora vai chegando mais uma! Vai preparando para a Teteia! Alô! Genauro Cortez agora! Vai preparando mais uma ali! Genauro! Aí vem chegando Genauro agora! Vamos lá! Vamos embora! Faz o trabalho lá! Ajeitou! Vamos embora! Lá vai o homem! Aí vai o bicho do Paraná! Vamos embora, Genauro! Aí não! Ajeitando mais uma ali! É boiada espiada! Vamos embora! Galoto! Agora vai chegando mais uma! Prepara! Depois nós vamos trabalhar com a categoria! Do carro! Aí preparando a cena de dupla! Valendo o carro! Aí abrindo para fora! Voltando agora! Aí vem Genauro Cortez! Ajeitou! Aí trilhou o boi! Agora virou de novo! Aí vem chegando pela quadragésima vez! Ele botou na postura! Abre para fora! Desvinou! Aí vem Rode! Agora vai o Willian! Já pode voltando! É negativo! Aramada ali! Ontou! Já não quis nem atirar! Já não quis nem atirar! Aramada! Aramada vai dedo! Já pode voltando! Vem Thalisson! Vem gol de Chaves! Aramada! Aramada garoto! Aramada! Aramada! Aramada pode vir Thalisson! Aramada vai gol de Belch! A gente só tem o 5! Aproveita a dedo! Aramada vai gol de Belch! 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 Vamos lá, alô Thalisson, aí vamos lá, vamos lá, vai Thalisson, isso, tá voltando Thalisson e o Rony, Rony é o que não atirou e voltou, vamos embora, vai de novo agora, aí já vamos lá, vamos embora, vai de novo agora, aí abriu a porta, aí vem chegando lá, vamos lá, nem sei se tu mexeu, mas que ficou melhor, ficou, vamos embora de novo, já vai passando mais uma, aí abriu a porteira agora, aí vem chegando mais uma, já abriu a porteira, voltou, vai Thalisson, Correia, aí vem trazendo mais uma ali, ajeitou pra mim, ajeita pra mim o galo, ajeita lá embaixo o galo, vamos lá, ali custou mais uma, vamos lá, galo, agora vai, trocou, 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 trocou pra mim, vamos embora, vamos lá, vai chegando já sim, o ataque é o Texano, né, vamos lá, Texas Bill, tem a malícia do Faroeste, vai embora de novo agora, aí vem trazendo, vamos lá, vamos embora, aí olha por debaixo da aba, aí vem chegando mais uma, vamos lá, galo, agora, vai abrir a porteira, voltou, vamos embora, agora, aí vem galo, agora pode ser o trio de número 6, agora, vamos lá, galo, olha lá, é o Boi que sai do trilho, é o Boi que sai do trilho, o Maquinou, abriu pra fora, foi cortou pra mim, ele botou a armada, desatou a chave, é boa, é boa, vamos lá, vamos embora, aí vem agora, pode vir agora, já vai passando mais uma, ele vem trazendo, alô, Adriel, é no Mochalão, Rodrigo, vamos chegando de novo agora, pode abrir a porteira, aí fala, vai de novo ali, trabalha, ajeita mais uma, agora carrega, olha a armada dele, tem que trabalhar, aquela armada dá pra mim, aquela armada dá pra mim, é boa, aquela armada dá pra mim, é boa, armada botou, já vai chegando, trocou, 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 Alô, Adriel, Petrobeli, um abraço, meu irmão, Olha aí, o pessoal tá junto com a gente, mandando sua mensagem, e nós vamos compartilhando, no carinho dos senhores, as suas mensagens vão sendo mandadas, aqui na íntegra, pra todo mundo, meu Deus do céu, pega de novo, pega de novo essa velha, que essa aí machuca, olha, Toma! Aquela ali é boa, é boa, vai lá botou, vai Alcides, ali é boa, é boa, vai lá botou, vai Pablo, olha lá, prepara, libera a cancha pra mim, vai preparando Pablo, depois eu trabalho com a César, vai preparando, depois eu uso Alcides e o Rodinho, vai preparando mais uma, vai voltar a boca do Brecht, a partir de agora! Lari, lari! E era isso, gente! Porto Alegre, na Paquito, na Xuxa, vamos embora, vai de novo, agora vai liberando, aí vai dar a chave, a coreografia toda, aí vai de novo, agora vai passando, vamos lá, vamos embora, vai de novo, vai embora, vai abrir a porteira, botou, aí vai chegando, posso ganhar uma, aí vai chegando, vamos lá, Gador, agora vai fazendo trabalho, ali abri a porteira, botou, aí embora de novo, ali já ajeita o Gador, botou, vai Pablo, ali faz o costado, ajeita o Boi! Pode trocar, irmão, quiser trocar, pode trocar! Vamos lá, não quer trocar, segue o fluxo então, vamos embora, vai de novo, agora vai chegar, agora resolveu trocar, então troca! Vamos embora, ali já fechou, vamos de novo, vai trabalhando, sonsaço, vamos lá, vamos embora, vai trazendo mais um, já pode abrir a porteira, aí ó, ajeitado, botado ele de cara pro gol, ajeitado, nosso sonoplasto aqui de cara pro gol, vamos embora de novo então, já pode abrir a porteira, botou, vamos lá, Gador, na pegada, botou Pablo, vamos embora, vai Pablo, agora vai chegando, vai descendo o Cuiabano, ali abriu para fora, botou, vai chegando mais um, é boa, é boa, é boa, vai lá pra ele, é 10, ela mandou, vem Augusto, vem Calói, aí preparando o Hudson, já prepara o Zizinho, vem Rodinho, aí chega a garganta do Porto Alegre, vai voltando 7, aí voltando 7, pode voltar 8, pode voltar 9, ali voltar 9, trio, aí para Galotei, vem trazendo mais um, vamos lá, vamos embora de novo, olha ali, vai chegando, boi de cabeça, ele guiou a bola, abriu para fora, botou, olha lá, ele vai chegando, batendo e valendo, vai dando boa, autorizado, abre a porteira, botou, vai Calói, vai embora mais Zé, vamos embora Zé, Calói agora, aí vem chegando, olha o boi dele, olha o boi dele, é boi duro, é boi duro, boi cabeça, animatela, agora olha lá, eu vou mandando mais um, agora, alô, já agropecuária, já quer andar, alô, já quer andar, tá junto com a gente, alô, Felipe da Borda, ajeitou, vai jogando, vamos para trocar lá, se quiser, fica a seu critério, aí, trocou, aí trocou e voltou, Alô Marquinhos, um abraço, alô Marquinhos, Felipe Neri, aí está todo mundo ligado, mandando sua mensagem, já vai chegando a garganta do Porto Alegre aqui, e nós já vamos compartilhando do horário. Vamos lá, já liberou, vamos embora, vai de novo, agora vai chegando, lá vai o Calói, vamos embora, Calói, agora vai passando, já prepara o último, já vai chegando o rolinho, ali abre a porteira, botou, olha lá, aí vai chegando mais um, lá vai trazendo, é boi duro, é boi duro, vamos lá, vou embora, trabalha, ajeitou mais uma, bota a máquina para trabalhar, aí para a galota, ali abriu para fora, mandou, é no esturrada, onça, é boa, mano, botou, cerrada, é boa, é boa, mano, é sensacional, é boa, mano, botou, vem o Hudson agora, aí me manda, vem o Hudson, vai chegando mais uma agora, vai preparando o Hudson agora, vai trazendo a garganta do Porto Alegre, vai chegando, vai ser no esturrada, onça, ainda vamos conhecer o Galo, ainda vamos conhecer agora, ali abre a porteira, botou, aí para a garota, aceita o boi, aceita o boi dele, aceita o boi para trocar, agora é no esturrada, onça! Valeu, Duda, valeu, Duda, vamos chegando para ali que eu quero ver, o Lula vai trabalhando o garotinho, vai pedindo para ali, cadê agora, vem Alcide, aí bora, viajando, eu quero ver os últimos dois trios, aí prepara a final, os últimos dois trios, aí prepara a final, tem a armada, botou esse garoto, o Lula vai pegando o que eu quero ver, Alcide e o Roninho, aí viajando ali, cadê o Alcide, eu quero ver nas lentes do Carnalphan, aí chegando para ali, mandou para mais uma ali, é outra, é uma linda, aí chegando o Roninho, aí viajando o povo do Brasil ligado comigo, o povo do Brasil inteiro ligado com a gente no Mato Grosso, alô meu MT, vai embora, vai passando ali que o cara vinha boiado, não vem, aquele boi lá, eu acho que não vem, vamos ver o que que faz aquele boi salindo lá, apita o árbitro, o outro boi, pode liberar o boi, aí volta o Alcides Hudson e volta o Beixo, meu amigo Beixo, meu amigo Beixo, está chegando na tua vez, hein Beixo, está ruim de não rasgar essa touca aí, né Beixo, está ruim de não rasgar essa touca aí, né Beixo, vamos lá em Lagoa Vermelha, tomemos pau, viemos para Santa Catarina, tomemos pau, vamos para o Paraná, tomemos pau, beixo, viajamos junto para São Paulo, tomemos pau, beixo, quem sabe aqui, Beixola, quem sabe aqui você se destaca no norte do Brasil, quem sabe aqui na terra da onça apetada do jacaré, da sucuri, quem sabe venha para a terra da sucuri ser o rei da onça apetada, Beixola, direto dos campos do Panambi, direto dos campos do Panambi, direto do tropeiro velho lá do Panambi, lá vai pegando aqui, agora vem o Alcides Hudson e o Beixo, presilha, hein Beixo, vem de presilha, hein Beixola, vem de presilha, o Brasil está esperando mais de você, Beixo, o Brasil está esperando mais de você, Beixo, vamos partindo para ali, cadê o Alcides Hudson e o Beixo, vamos embora pegando, alô Guilherme Ferreira, alô Marquinhos Rezende, alô Vacaria dos meus sonhos, alô Pingão, alô Pingo Rezende, alô Patrão Elve, alô Marquinhos Rezende, um abraço, o povo da Vacaria ligado com a gente, vamos embora, vai viajando aí, cadê o Alcides, a recém atirar, é isso? A recém atirar, vai voltando, alô Vacaria ligado com a gente lá, alô Vacaria ligado com o Duda e com o Porto Alegre, aí passando para ali o Cavaleiro lá vem, vamos embora, vai chegando, cadê o Hudson, aí viajando ali que eu quero ver com a Rosília para o Bem da Cavalo, Bem da Cavalo o Gaúcho por ali, vamos embora, no Vilha Preta, no Boi Preto, do Boi Preto, Preto que nem pensamento destina, aí passando para ali o Carveiro primeiro vai dar, aí fica na mão do Beixo, aí pesar tudo no braço do Beixo, aí botando ali a primeira boa, cadê o Hudson, aí chegando ali que o Carveiro lá vem, o Hudson vai viajando ali o garoto, aí viajando o povo do Brasil, ligado, alô Brasil, aí passando o Bom Dia, quando são exatamente 8 horas e 10 minutos no Mato Grosso, aí chegando para ali, mandando mais uma, eu avisei que ia pesar no braço do Beixo, alguém tira lá e o meu DJ vai botar a trilha de novo, e o meu DJ vai puxar a trilha de novo, daqui a pouco já vem a grande final, vai voltando, vai voltando a 4 do Aquiles Pereira, volta a 5 do Pompilho, aí voltando a 7 do Ricardo Aguirre, a 8 do Janaurinho, a 9 é do Pompilho, aí voltando por aqui a do Thalisson Pereira e a do Pablo Calói, aí passando, bora ali, agora vou aguardando o povo, vai puxando aí, quero fazer uma referência aqui, esse pessoal do Canal Fã, o que é comentado lá no Rio Grande, de Sul a Norte, esse Canal Fã, o pessoal comenta muito, na boca do povo, é o melhor canal do Brasil, um abraço Canal Fã, vamos passando André Machado, aí pedindo, bora ali, cadê, lá vem o Beixo, lá vem nos campos do Panambi, lá vem me ajudando, eu quero ver o tropeiro velho, lá vem o tropeiro velho, vai botando o Panambi, capricha bem, bem estufado no arreio, bem estufado, bem entonado, nas tralas, eu penso, vai ser hoje o dia de rasgar disso, vamos passando ali, vamos começando, cadê o Aquiles, vamos começando, Aquiles, aí, aí chegando no que eu quero ver, lá vem Balneário Camboriú, lá vem das areias brancas do Rio, vem a primeira, aí chegando o Panambi, começa a final do trio, aí chegando o Panambi, vai puxando a trilha, aí agora meu DJ, aí botando ali o garoto agora pediu, lá vai me ajudando, eu quero ver Aquiles Pereira, outro boi pro Aquiles, liberada a troca do boi pro Aquiles Pereira, essa é das marcas do Mato Grosso, essa é que o povo gosta aqui no Mato Grosso, Giovani Martins, bom dia, manda um abraço pra santa vitória do Palmar Rio Grande, tá acompanhando a quarta prova de laço, baita peça, obrigado Giovani, o Adriel, o Guilherme Ferreiro, o Alexandre Borges, o Guilherme Ferreiro, o Marcos Felipe Neri, a agropecuária jangada, Mato Grosso, aí voltando, bora ali a primeira, aí vem Aquiles Pereira, a Balneário Camboriú, vem das áreas claras do Balneário Camboriú, aí agora vem litoral de Santa Catarina, uma das praias mais belas do Brasil, vai pedir a porteira Aquiles Pereira, vai ser num cartucho só aquele, vai ser com aquela vidinha, vai ser com aquela vidinha Aquiles Pereira, vai ser com aquela única vidinha Aquiles Pereira, vamos chegando para ali, é outro G, esse aí é um gigante de a cavalo, esse aí é um gigante de a cavalo, aí pedindo para ali, eu quero ver Aquiles agora, vem Fernando Sartori, e aí depois vem a do dedo, aí passando para ali, cadê Aquiles Pereira, quem sabe esse é a primeira, aí tem que botar a armada branca, aí tem que botar no balneário, é positivo, a primeira vai botando, é forte o capitão, aí chegando para mim, eleito nos melhores, de Santa Catarina, nesse garoto da qualidade, é dos melhores, aí passando ali, cara de Fernando Sartori, aí botando para ali, ele está botando muita gente no bolso, está botando muita gente no bolso, aí chegando o William Dias, aí chegando o William Dias por ali, o pessoal fala muito no Silvio Neto, lá em Santa Catarina, é laçador, mas hoje eu pego o Fernando Sartori, hoje eu pego o Fernandinho Sartori, aí chegando para ali, é garoto que viaja, é garoto que sai das casas, esse Fernando Sartori, aí chegando para ali, mandou para mais uma, cadê Pompilho Ramos, vai chegando no boi duro, no boi pesado, essa aí está igual a do Celido, do Deporto Alegre, é no boi Sadam, um boi pesado, aí partindo para ali, eu quero ver, tem que botar ele em pá, aí tem que botar aí, dá no tiro dele, aí vai dando no tiro dele, aí chegando para lá, cadê, é do Zimbiazão, aí chegando para ali, o terrorista de São Paulo, aí buscando para ali, o garoto da terra da garoa, aí chegando para ali, cadê do Zimbiazão, mandou para mais um, é boi pesado, aí passando para ali, ele já laçou esse boi hoje, aí chegando, eu quero ver Rudar, aí chegando de presilha, eu Rudar, uma vez Rudar, sempre Rudar, lá vem do time do bigode, aí passando para ali, cadê Rudar dos palos, aí chegando na água vermelha, aí chegando para ali, capricha meu galo, abre uma, mandou para mais uma, laça de maio, tem que limpar, aí tem que limpar o Rudar, aí tem que limpar o Rudar, é limpar o Madu, cadê Ricardo da Guirre, aí chegando ali, cadê Ricardo da Guirre, vai viajando ali, cadê Ricardo da Guirre, na boca do Brecht, aí chegando o cara do Diogo Inácio, aí depois vem Pablo, aí depois vem, olha que boi duro, olha que boi pesado, que boi ruim de laçar, é boi que corre miúdo, é boi que corre se esguivando no laço, é boi que corre de cabeça baixa, isso é boi para quê? Isso é boi para Guirre, isso é boi para Ricardo da Guirre, que boi duro gente, que boi dos boi mais duros dessa tropa aí, aí chegando lá, que eu quero ver, lá vai viajando, aí pedindo para ali, cadê Diogo Inácio, aí chegando para ali, o pessoal vai botando como quer, que boi laçou Ricardo da Guirre, lá vem Pablo Calói, aí passando para ali, cadê Pablo, eu quero ver depois, vem Ginaurinho, aí botando para ali, agora vai, para mim não, para mim faz anos que vem ruim, aí chegando ali, Ginaurinho Cortez, aí viajando aí, agora vem, é Ginaurinho Cortez, aí chegando ali, cadê o Ginaurinho, olha aí gente, é no bater das garrafinhas, é no bater das latinhas, aí chegando para ali, Ginaurinho Cortez, aí buscando ali, eu quero ver, olha o que que sai dos arreios, que boi duro, laçou esse Ricardo aqui, nas lentes do Canal Fã, vamos embora, pegando a do Gustavo Lã, aí passando para ali, que eu quero ver que ele mais ligado comigo, lá vem Ginaurinho Cortez, um dos habilidosos de a cavalo, esse homem é um dos mais habilidosos, com o laço na mão, respeita esse homem de a cavalo, aí passando para ali, que eu quero ver, esse homem dá um show dentro das pistas, aí passando ali, dentro e fora das pistas, aí chegando, eu quero ver Guilherme em cima, o Simas, o Simas está ligado com a gente, alô Guilherme em cima, aí passando para ali, que eu quero ver, alô Palhoça, alô Prefeito Camilo, alô Prefeito Camilo, aí buscando para ali, lá vai o Baby, aí botando para ali, ali caprichou, aí botando o Maurício e passou, aí ficando na mão do Buguinho, aí ficando na mão do Buguinho, agora pesou tudo na mão do mestre, pesou tudo na mão do rei, do Reinaldo, aí chegando para ali, do rei, e nada do Buguinho, aí chegando para ali, o Moreno do Sorriso Franco, aí chegando ali o Moreno, aí passando para ali, pediu a Porta, ele vai viajando a Pita, o árbitro por aqui, o outro boi, Guilherme Simas, lá ligado com a gente, bom dia Porto Alegre, anunciei para o Jurandir Araú, Juliano Souza, irem para a beira da pista, um abraço, Pelégo Preto, acho que é para o Jurinha, e o Juliano Souza, vim para olhar na beira da pista, aqui, for de azar os garotos, Curitiba, Paraná, é no meu horário, é no nosso horário, esse povo aqui está demais, esse povo aqui está demais, Deus podia me ajudar, que caísse o canal essa hora, vamos embora, aí chegando o Reginaldo Buguinho, puxa uma trilha para mim, meio emocionante, que eu quero falar com esse Moreno aí, vamos embora, Reginaldo Buguinho, Reginaldo Buguinho, Reginaldo Buguinho, um nome conhecido em todo o Brasil, um nome reverenciado em todo o Brasil, um nome querido em todo o Brasil, um dos homens que mais, ostenta títulos e títulos, em suas prateleiras, da história do laço cumprido, do Zinho Biazão, laçador de mais uma máquina, Pompilho laçador de máquina, mas aí veio o rei, respeitem e tirem o chapéu, porque o rei está cruzando dentro da cancha, aí passando por ali, vai mandando, respeitem e tirem o chapéu, porque o rei passou, aí chegando por ali, vamos embora, vai viajando, Pompilho e Rudar, aí chegando por ali, Pompilho, aí passando, onde o rei passa, o Pompilho vem de atrás, onde o rei Reginaldo Buguinho passa, o Pompilho vem de atrás, porque ele sabe que está desmatado, ele sabe que foi desbravado no caminho pelo rei, aí chegando por ali, mandou para mais uma, aí passando o que eu quero ver, aí vem Rudar, aí chegando por ali, que eu quero ver, no tema da vitória, no tema do Astro Rei, no tema do Astro Rei, Ayrton Senna do Brasil, última volta na pista em Guarulhos, em São Paulo, domingo memorável, em que o Brasil parava para ver, Ayrton Senna do Brasil, vamos embora, Rudar dos Passos, vamos embora, vem aí, Rudar dos Passos, vai pedir porteira, Rudar dos Passos, vai pedir porteira, aí chegando o que eu quero ver, agora vem, lá vai me assando o que eu quero ver, Rudar dos Passos, vai pedindo porteira, eu quero ver Peleco Vermelho, aí buscando para lá, com a vermelha, Alô Juca, Alô Juca, eu tenho o guri ver aqui, aí chegando para ali, lá vai de olho em bigode, aí passando, meu Deus do céu, esse Rudar Lassa, nos quatro cantos do Brasil, aí chegando o Sartorelli, aí buscando para ali, cadê o Sartorelli, aí viajando, eu quero ver o Thaleson e o Rony, aí chegando lá vem, lá vem São Paulo de Acabalo, aí buscando para ali, que eu quero ver, agora vem o Brasil ligado com a gente, Alô Rodrigão, aí chegando o Rodrigo, Alô Rodrigo Gaúcho, Alô Rodrigo Cruz Alta, aí passando, eu quero ver, cadê Thaleson, Rony e Alcide, aí depois vem Pablo, aí depois vem Augusto, e vem Calói, aí chegando, bora, ali mandou para mais uma, é linda, aí mandando para mais uma, é linda ali, é boa, aí chegando, aí pedi passagem, bora ali, a qualquer momento apita o árbitro, aí vem Thaleson, aí chegando o Boi Preto, o Boi pesado, é Boi Boi, vamos laçar, é Boi que eu queria pegar numa final, o povo do Brasil vai ligar nas lentes do Canal Van, o Brasil, Mato Grosso ligado comigo, reserva do Cabassal para o Poliar, a reserva do Cabassal para o Praver, aí chegando o Bender Cavalo, é Boi Tentiano, vem trocando a orelha, o Boi Preto sabe que vai ser laçado, o Moreno sabe que está dentro da armada, aí pegando o Boi Boi com a pita, o árbitro outro Boi, ele vai botar nesse mesmo, eu conheço esse Moreno aí, eu conheço esse laçador aqui, ele vai botar nesse Boi mesmo, vamos embora Rony, chega no Boi, aí passando o Boi ali, cadê o Rony, aí viajando o Boi ali, aí viajando o Boi ali, cadê o Rony, depois vem o Alcides, aí depois vem Pablo Augusto e Calói, aí chegando o Boi ali, vai virar a volta, já prepara aí, depois vem a do Hudson, do Alcides, e a do Roninho, vem a do Alcides, do Hudson e do Beixo, aí pegando o Boi lá, vai viajando, eu achei que dava bem mais volta, aí chegando o Alcides, ali que eu quero ver, o povo da Cruz Altinha segue ligado comigo, o povo da Cruz Altinha segue ligado comigo, alô povo da Agricultura, alô seu Jorge, alô seu Jorge, um abraço, aí passei no Boi ali, é branca, é negativa do Alcides, é negativa do Alcides, aqui branca, aqui branca é positiva, aqui branca é positiva, e essa armada foi negativa, aí chegando o Boi ali, cadê Pablo, aí viajando o Boi ali, cadê o Pablo, eu quero ver, começa a se decidir, começa a se desenhar final, começa a se desenhar dentro das quatro linhas, o Márcio Grosso, a grande final da moto, aí passando para lá, o cara vê, meu Deus do céu, é branca do Pablo, é negativa do Pablo, minha nossa senhora, vem Augusto e Calói, Angela, vamos lá ligado com a gente, um abraço, Piquete e Porco Preto, saudade o Duda do Porco Preto, né, Duda? Abraço o Duda, que já foi lá para o Porco Preto, está com saudade, vamos ver, pode vir para emparelhar o Boi, vem para emparelhar, gadaria, um abraço para o Joãozinho Vieira, João Vieira, está lá ligado com a gente, pessoal da agricultura, meu pai está ligado, mas Cruz Alto também, aquele abraço, pessoal da terra de Cruz Alto, da terra de Érico Veríssimo, aí passando o gado, ele vai voltar do Hudson, esses homens aqui não erravam mais, esses homens aqui não erravam mais, vamos embora Hudson, Alcide e Roninho, vamos embora Hudson, Alcide e Roninho, vou aguardando, o homem vai voltando, é marca Teteia, é marca Teteia, exportando o cavalo para todo o Brasil, e para fora do Brasil, é marca Teteia, exportando o cavalo para todo o Brasil, cavalos nacionais e internacionais, é cavalo crioula à venda, para todo o Brasil, entre em contato com a agência de vendas, marca Teteia, com o nosso diretor de marketing, Bernardo, e o Bruno, vamos partir, no bora aí Hudson, Alcide e Roninho, Hudson, Alcide e Roninho, Valdomiro, Martins lá ligado com a gente, agroestação, Samuel Reco ligado, olha ali meu patrão, olha lá o meu patrão, Samuel Reco, vamos embora pegando para Reco, materiais de construção, Reco, materiais de construção, que viaja junto com o Porto Alegre, por todo o Brasil, aí viajando, bom dia meu patrão, para o senhor Samuel Reco, eu tiro meu chapéu, para o senhor eu tiro meu chapéu, meu amigo Samuel Reco, aí partindo por ali, que o Prevê mandou para mais uma, olha a linda, aí pegando o que eu quero ver, agora vem Alcide, aí pegando onde é que o senhor anda, meu patrão Samuel, onde é que tu anda, Samuca, aí partindo para ali, eu quero ver o Catarina, aí chegando lá de Morro da Fumaça, vai viajando ali, que eu quero ver, agora pediu, lá vem Alcide, eu quero ver, isso aqui é boi para te laçar, Samuel Reco, isso aqui é boi para Samuel Reco, aí chegando para lá, eu quero ver o Roninho, aí minha mãe responde, Samuel, me manda uma mensagem, aí Samuel, aí partindo para os grandes amigos, que eu tenho espalhado por esse Brasil, vai lá fora, aí pegando ali, botou a boi boa, deu três laços, eu quero ver Alcide, o último beijo, aí chegando aqui, eu quero puxar trilha para nós, puxar trilha para nós, meu DJ, esse DJ é ligado, esse DJ é um dos melhores do Brasil, eleito o melhor DJ do Brasil, aqui na reserva do Cabassal, puxar trilha para nós, aí que eu quero falar com esse, um abraço Guilherme Simas, um abraço Guilherme Simas, pessoal vai lá ligado com a gente, mandar um abraço aqui, fazer um agradecimento especial, aquela barraca da Dona Sônia, está ali a Dona Sônia? Abraço Dona Sônia, vou tirar o chapéu para a senhora, porque eu não tinha pastel melhor, que esse que eu comi ontem à noite, é feito decoração, é feito com carinho, melhor pastel do Brasil, está sendo servido aqui, na barraca da Dona Sônia, você sabe onde é que é, eu vou chegar lá, eu vou te mandar a localização, é reto aqui, ali está ela, a filha dela, o esposo dela, pessoal está, todo mundo trabalha em família, é a nossa família trabalhando para bem atender a sua, né Dona Sônia, um abraço para a senhora, melhor pastel do Brasil, vamos chegando aos títulos, senhor e beijo, liberada a inscrição da dupla, liberada a inscrição da dupla, liberada a inscrição da dupla, aí chegando beijo, torço por você, viu beijo, eu sempre torço por você, viu beijola, eu vi você se criar beijo, eu vi você ganhar muito laço, pai e filho junto com o seu pai, lá na terra do Panambi beijo, que hoje, é mais uma estrela, que te acompanha no céu beijo, eu estava naquele rodeio, da fazenda Vila Nova beijo, quando chegou a notícia, em que o saudoso seu pai, tinha se acidentado, eu estava naquele rodeio, lá na fazenda Vila Nova, quando você saiu aos prantos beijo, com a notícia que seu pai, não estava mais entre nós, capricha beijo, em memória do saudoso teu pai, em memória de um dos homens mais gaúchos, que o Panambi já teve, em memória de um dos homens mais gaúchos, que representa a região tradicionalista, do estado do Rio Grande do Sul, aí chegando para lá, de uma máquina do laço, respeitado beijo, que entra ano e saindo, é referenciado, como nos melhores do Brasil, lá vai pegando o laço esse boi, alô Paulinho, alô Paulinho, aí passa no bala ali, mandou mais uma, Paulo Emílio ligado comigo, vamos embora beijo, vamos embora beijo, bota coragem beijo, bota fé beijo, bota vontade beijola, aí chegando para ali, que eu quero ver, no boi preto desceu, cara vê, ele não erra, ele sabe que não erra, vem dentro da armada do beijo, aí passa no bala ali, abriu com vontade, esse garoto laça demais, é dos melhores do Brasil, Duda, é dos melhores do Brasil, meu amigo Duda, passar aqui a palavra, para esse gigante, vou passar a palavra para esse gigante, vai daí Duda, já vai começando por lá, e o primeiro é Aquiles, ele ainda vai pedir na porteira, para ali que eu quero, olha a frente, olha a frente Aquiles, aí passando para ali, Balneário Camboriú, aí passando Balneário Camboriú, mandou para mais uma, vai ser ruim de lidar com esse catar, e na Duda. Valeu Porto Alegre, grande gargante profissional, aí embora a gola, vai preparando mais uma, ali já passou, a membora dos melhores catar, aí nós vamos embora agora, aí abriu a porteira, vamos lá, aí vem dos melhores de Santa Catarina, aí embora a galota, abrindo a porteira, vai conhecendo os campeões, a TTA começa a perder, aí embora a galota agora, aceitando, vamos lá, vamos embora dos melhores do Brasil, bem-vindo aí, aí vem chegando, vamos lá, aí vem passando, o potré do, lá embaixo do Mara Santa Rita, acaba no pantaneiro, abre ele, olha lá, meu Deus do céu, é negativo, a armada para ele, não deu, é negativo, estava lançada, lá embaixo, ele mesmo tirou, alô Pompili, alô Duzinho, aí preparando mais uma, vamos lá, vamos embora agora, aí preparando para mim, aí vem Pompili, o Gamos, um dos melhores do Brasil, do Zirubiazou, um dos melhores do São Paulo, o Dados Passos, o melhor do Rio Grande do Sul, na atualidade, aí bola, que trio é esse, aí bola de novo, ali abriu a porteira, botou, vamo e bola, aí vem chegando mais uma, ali abriu, andou, a armada vai embora, trancou, pisou na armada negativa, Ricardo Aguirre, aproveita para mim, Duzinho, aproveita para mim, Duzinho, aí chegando nos finalmentes, aí, a partir de agora, Ricardo Aguirre, é jogo Inácio, aí preparando o Pablo Calói, chegou a tua hora, chegou a hora do rei, agora é a hora do rei, fala com seus subordinados, alô, geral do Cortez, alô, Buguinho, aí bola de novo, agora vai passando mais uma ali, aí bola, galoto, abre o papo, na botão é boa, aí bola, Ricardo, aí bola, galoto, vai preparando mais uma, vem Ricardo agora, e vai acabar, por enquanto ninguém pegou, por enquanto ninguém pegou, aí bola agora, autorizando, abriu a porteira, vamo embora, aí vem chegando, vai acabar, vai acabar, olha só o boi, vai voando, depois que voa, vamos lá, garoto, agora vai chegando, é boi duro, pomidudo, abriu pra fora, deita no arreio, aí bola é boa, é 10 armada, é boa, mano botou, segou, vamo embora, é 10 armada, mais uma ali, a bola botou, vai jogo, aí bola vai jogo, aí vem trazendo mais uma, o Pablo Calói, aí bola vai lá, e Zé, olha aí Zé, abriu pra fora, botou a espada, ele não erra, é a bola, mano botou, segou, é 10 armada, botou, aí bola de novo agora, aí vem Pablo, agora vai chegando, mais uma, ele vai trazendo, o Gamoto, aceitou, aí para o Gamoto, olha lá, a bola da cabeça, abaixa, agora troca pra mim, Gile, aí para o Gamoto, abriu pra fora, mandou, olha lá, arrasa, pesca no seco, aquela armada, é boa, é boa, é boa, é boa, é sensacional, vamos embora de novo, aí vem chegando, vamos lá, Geraldo, vamos embora agora, ali confirmou, não confirmou, mais uma lá, aí abrindo a porteira, vai Geraldo, aí abrindo a passagem agora, aí pode ser a segunda, a primeira eu já tenho, vamos lá, aí voltando pra mim, Geraldo Cortes, Maurício e Muguinho, esse é o time que eu trabalho, esse é o time que eu chego, é time chegador, a partir de agora, a partir de agora, aguardei, esperei, esperei, aguardei, armada quem sabe no título agora, vai embora Galdo, tá ali, vai chegando, mas uma mira melhor, vai embora de novo, posiciona, pega o tempo do Boi, pega o tempo do Boi, troca pra mim, ali trocar, ali trocar, troca pra mim, Genauro, vai preparando o Paraguai, fala com ele, Muguinho, alô, Muguinho, tá na hora de chegar, Muguinho, tá na hora de largar o celular, Muguinho, tá na hora de ganhar dinheiro, Muguinho, vai embora agora, vai vir, Generaldo Cortes, agora vai abrir a porteira, vai embora de novo, vai abrir a porteira agora, vai vir chegando mais uma, abre a porteira, ela vem um dos melhores do Paraná, Bahia não tá em nenhuma lã, aí vem chegando, meu Deus do céu, aí vem trazendo, vamos embora, mas de novo é só o que o Brasil pede, abriu pra fora, botou, vai embora, aí vem Genauro agora, vamos lá, aí vem se atrapalhar, não joga, é por tua conta, tem risco o Genauro, vamos embora, pega o tempo do Boi, pega o tempo do Marruco, vai para a garota, ali abriu pra fora, botou, andou de longe, a armada é boa, é boa, a armada botou, é a mão para ele, vai embora, botou, é Maurício e o Paraguaio, vamos embora o Paraguaio, aí para a garota e controla, controla o leão que tem dentro de ti, Paraguaio, controla o leão que tem dentro de ti, vai para a garota agora, aí vem trazendo mais uma, vamos embora, vai trabalhando agora, calculou, mirou, vamos embora, mira irmão, pega o tempo do Boi, pega o tempo do Marruco, pega o tempo do Boi, agora Muguinho, ele pegou o tempo do Boi, abriu para fora, botou, agora subiu para o lombo, é ponto, é boa, a mão está chegando, vamos embora, vai de novo agora, aí abriu a porteira, botou, vamos embora Muguinho, aí vem Muguinho agora, aí abriu a porteira, prepara Pompino, aí vem Gustavo, depois eu vou trazendo lá embaixo, eu vou abrir a porteira, já prepara o Hudson, aí para a garota, agora vai abrir a porteira, aí vem trazendo mais uma, vai garoto, olha o Abadir, a nós já largamos um abraço, aí o Abadir de Santa Costa, aí chegou o Abadir, é boa, é boa, é boa, é boa, aí vem Gouda, vai preparando mais uma, vai Pompino, vai Pompino, vai Pompileira, abre para fora, botou, mano na parada, botou e tranco, é boa, é boa, mano, botou, vai chegando Gouda, vem Gustavo, Sartorelli, é gola, vai para Gustavo, já para abrir a porteira, aí vem o Tchogola, vai para a mira, pega o tempo do Boi, pega o tempo do Marroco, abriu para fora, botou, a bola dele é boa, é boa, é boa, vai para o Abadir, botou, chegou, vamos embora, é 10, já bala, abriu para fora, botou, vai embora Sartorelli, vamos embora de novo, abriu a porteira, chegou a tua hora, Sartorelli, cadê o Sartorelli, aquele dos Praiano, cadê aquele dos Praiano, que virou, que virou 5 dias de rodeio, sem errar, aquela ali é boa, é boa, mano, botou, vamos embora, vem o Tchogola, vamos embora de novo, aí vem o Tchogola, voltando ao Sintz, vai chegando o rodinho, vai embora, vai embora, vai para a garota, aí vem o Tchogola, abriu a porteira, vai ao Sintz agora, aí vai o Homem do Olo, olha lá, molhado do Homem do Olo, abre para fora, vai chegando 4 de milha, é 4 de milha graúda, vai no boi, vai no boi garoto, a armada tem que serra, tem chave lá embaixo, bate para mim, aquela ali é boa, é 10 armada, a armada é boa, é boa, termina a volta, é 10 armada, é bem boa, é bem boa, botando mais uma ali, aí vem trazendo, vai embora, é boa, é 10 armada, sensacional, vai chegando ao Sintz agora, aí para a garota, não regendo, e Patrícia ainda, nós estamos trabalhando com 7 trios, aí para a garota, ali abriu, abriu para fora, botou, vamos embora, aí vem Rolinho, abre o mandor, manda mais uma, vamos embora, vamos embora, vai voltando ao Sintz, a boca do Brett, depois vai voltando o Tchou, vai preparando aí o Pinguim, tem um recado para passar, passa aí Pinguim, forte abraço a toda minha família, que está ligado com a gente, alô Gerson Heller, alô família Heller, forte abraço, estão ligados, valeu, um abraço a toda a família Heller, aí o Pinguim, é a Pinguizada, vamos embora, aí voltando aí, vão lá, o Sintz e o Hudson, já prepara o beijo, vamos lá, já está encerrando o nosso horário, falta aí 25 minutinhos, e troca a garganta, aí preparando o pelotão novo aí, aí preparando, que nós já vamos começar a trabalhar, é para o rei, aí voltando a boca do Brett, o Sintz e já vai voltando o Hudson aí, alô Clodoaldo Manuel, um abraço meu irmão, alô Renata Guirre, meu Deus do céu, concordamos, estamos mandando mensagem aqui, vamos lá, vamos lá, estamos engravando aqui no canal, Renato, aí vai chegando lá, Clodoaldo, aí vai trazendo mais um, vamos lá, vamos lá de novo agora, aí abriu a porteira, aí prestando atenção, lá vem o Sintz, vem o Hudson, e aí vem o Benzola, aí preparando os melhores do Brasil, aí preparando a Lojesso, está aí, andando mensagem, Angela Ramos, aí está todo mundo, a maninho de la Justina chegou, está chegando junto com a Badia, vamos embora de novo agora, aí embora de novo, esse povo está demais, aí embala vai garoto, aí vem preparando mais uma, aí embala ali, abre a porteira, ele voltou, aí embala o Sintz agora, aí lá foca lá canal, vamos embora agora, vai chegando, aí vem chegando mais uma, aí vem garoto ali, vem trazendo agora, aí valendo tem o 5, vai levantar 5 agora, é para 5 mil, abre o botão, botou dobrada, aí embora aquela ali não deu, é negativa, mas ela vai o Hudson, vem bem sola, e aí vem abrindo a porteira, botou o Ricardo, agora vai chegar e a boa, é a bola, mas ela vem bem, já vai chegando o Porto, aí embora vai trazendo o Rei, aí preparando lá, vem a Vossa Excelência, aí vem a Vossa Excelência, Ricardo Aguirre, abrindo a porteira, abrindo Volta Nova, lá vai passando para ali, bem sola, mas vai mais uma, abriu, destapou e jogou, quantas ovos voltando, minha comissão, 4 trio, 4 trios voltando para aí, vamos embora, vai chegando para ali, 4 trios, aí agora melhorou, aí passando para ali, 4 trios, aí agora vai chegando, eu quero ver Ricardo Aguirre, aí botando para ali, cadê Ricardo Aguirre, na boca do Brecht, aí viajando para ali, eu quero ver, agora vem Diogo, aí passando Diogo Vinácio, eu quero ver Pablo Galói, aí chegando Diogo ali, a minha nossa, é negativa, é negativa, vai acabar, é negativa, aí vai acabar, aí chegando para ali, que eu quero ver, como é o nome do teu pai, que eu quero mandar um abraço para ele, o Jetson Heller, alô seu Jetson Heller, um abraço, obrigado e desculpa, que eu não tinha visto, a sua mensagem aqui, meu padrinho, aí passando para ali, um abraço, tio Jetson Heller, pai da máquina, pai do pinguim, pai da máquina, pai do menino, por isso, diz o chama do pinguim, um abraço seu Jetson, parabéns pela criação, desse garoto viu, e onde esse garoto tiver, que eu tiver, ele está bem cuidado, viu tio Jetson, um abraço, aí passando por ali, eu quero bem esse garotinho, aí chegando para ali, família boa, sai coisa boa, viu pinguim, sangue não é água, o teu pai está lá, e está coração na mão, aí chegando para ali, Genaurinho Cortez, merece a referência, do povo brasileiro, merece a referência, do povo brasileiro, o homem chamado, Genaurinho Cortez, eu viajo, cidade por cidade, estado por estado, eu levo o nome desse garoto aí, para mim, num boi de cupim, dos homens mais habilidosos do Brasil, aí chegando para ali, eu quero ver Genauro Cortez, Maurício e Buguinho, respeitem esse trio, porque eles não vêm para brincar, respeitem esse trio, porque eles não vêm para brincar, aí chegando para ali, se azarou de novo, se azarou de novo, aqui Buguinho, a segunda que desdobra, e cai para o pescoço, aí passando para ali, até agora não tem ninguém, vai ficar na mão aqui, do Pompili, do Ruday, do Sartorelli, Hudson, Alcídio e o Roninho, aí chegando para ali, o Paraguai não errava mais, o Paraguai não errava mais, Alogediel, um abraço irmão, Alogediel, um abraço, vai passando para ali, o Carver, tem esse moreno de cavalo, aí chegando para ali, que é o Carver, lá vai Reginaldo Buguinho, aí cruzando a cancha dos fortes, por ali, que é o Carver, Reginaldo Buguinho, o senhor me atira de longe, não brinca, é uma máquina, de amarra, boi, aí passando para ali, quem sabe para ser a primeira, quem sabe para ser a primeira, é Pompili Ruday, Pompili Ruday, puxa ali novo, puxa ali novo, aí Pompili Ruday, aí passando para ali, cadê Pompili, vai botando, é o time do Jesus, é o time do Aras Barcelona, alô Jesus, aí chegando para ali, alô Jesus, aí chegando para ali, que eu quero ver, Pompili mandou a máquina, passou, vem Ruday no Sua Sul, vai chegando, eu quero ver, aí Jesus, aí chegando para ali, Jesus, aí passando para ali, Ruday nos passos, aí vem outro gaúcho, aí vem outro gigante, olha para frente, Ruday, outro boi para o Ruday, outro boi para o Ruday, Clodoaldo Manuel, está ligado com a gente, bota a sangue no Zói, um abraço fazendo a cabela, ligado, um abraço Israel Santos, João César Manos, ligado WF Resgate, um abraço Porto Alegre, Santa Catarina, com saudade do amigo, um abraço, um abraço WF Resgate, passando e ultrapassando fronteiras, a WF Resgate, Alokin Camilo, Alokin Camila, Alokin Café, Alokin Caloco, Alokin Cadiabo, um abraço Alegre, um abraço do Pinguim, do Duda Pratiquim, Cadiabo, aí passando, bora ali que eu quero ver, Ruday nos passos de Arcavalo, aí chegando, olha ali o canal fã, olha ali o canal fã, vamos embora, vai passando, cadê ele, aí pegando o Ruday, aí chegando, bora ali que eu quero ver, Ruday nos passos, daí vem a máquina, aí vem lá com a vermelha, aí vem o filho do Júlio, aí chegando, bora ali, um abraço, um beguinha que fala com a gente, um abraço, João César Nanu, um abraço, João César, alô WF, alô Luciano, alô Ivan Petri, alô Paulo Antunes, alô você ligado com a gente, alô Luciano Soares, vai embora o Brasil ligado, nesse canal fã, aí passando, bora ali Ruday, aí chegando, bora ali o gigante de Arcavalo, vem Lagoa Vermelha, vem no estado do Rio Grande, aí chegando, bora ali, alô Lagoa Vermelha, o garoto que vem representando, vem aqui, o garoto que vem representando, o Rio Grande vem aqui, aí chegando, cuidado, rodar, cuidado, rodar, boi perigoso, boi perigoso, boi pesado, boi duro, ali com o Memoroguitor, mais uma, vai ser o primeiro trio, vai ser o primeiro trio, vai ser o primeiro trio, para aqui, agora vem Gustavo, aí chegando, para ali Sartorelli, aí buscando, é para 5 mil, é para 5 mil, e o Jesus mandou tocar, é para 5 mil, e o Jesus mandou tocar, se eu sou o Jesus, eu não paro, se eu sou o Jesus, eu mando tracar, aí passando, primeiro trio, número 9, aí chegando, para ali, Alô Paulinho, Antônio, um abraço, Antônio Carlos, Dedezão, um abraço, aí chegando, para ali, o povo deixa a arqueada ligado, o povo deixa a arqueada ligado, Alô Cassiano Gonçalves, aí chegando, para ali, Jardio, lá vai, Jardio, o cara vem, o som é o Cidio Roninho, Serra acabou, Serra acabou, é Duda e Porto Alegre por aqui, é Duda, Porto Alegre e Pinguim, é Duda, Porto Alegre e Pinguim, aí chegando, o cara vem, a primeira passou, a primeira passou, depois laçado, a primeira passou, depois laçado, e a segunda, também vai dar 3, e agora Jesus, e agora meu Deus, e agora garoto, lá vem o Roninho, aí buscando para ali, eu avisei, que ia voltar os dois trios, agora, agora, eu quero ver, quem é quem de verdade, agora, meu amigo Duda, eu quero ver, quem é quem, se tem, trancador, se não tem, se tem, homem de coragem, se não tem, começa a se desenhar, é agora, afinal, começa a aparecer, os galos de coragem, agora Bernardo, dois trios, não vejo, intenção, de parar, no brete, Pompílio Ramos, o semblante, do Rudá, é um semblante, fechado, de um matador de cavalo, não vejo, intenção, ao olhar, de Gustavo Sartorelli, e aí Duda, você que conhece, mais a história, do Mato Grosso, você acha, que dá racha, você acha, que não dá racha, ou você, tem certeza, que não deu racha, lá vem Pompílio, aí vem Pompílio, não teve racha, não, não teve racha, não, aí vai Jesus, aí vai teus meninos, é 10 da armada, o Tchou, o Tchou, o jogo deles, não tá ganho ainda, o Tchou, chegou a tua hora, chegou a hora, do Alcides Cuiabano, chegou a hora, do Rolinho, eu vou levando, o time do Barcelona, e aí eu passo, pra ti Porto Alegre, aí eu passo, pra ti, levar, esse estado, tão querido, esse estado, tão abençoado, por Deus, esse estado, de homens e mulheres, de honra, e caráter, chegou a hora, rudar, chegou a hora, de escrever, a tua história, rudar, abriu a porteira, não teve intenção, de racha, não teve racha, não, Jesus, começa a botar, o time dele, em jogo, raza demais, Jesus, pra ganhar, Porto Alegre, vai ficar, na mão, do nosso, Mato Grosso do Norte, e vai ficar, na garganta, de um dos melhores, do Brasil, segura o Berte, pra mim, não largos, homem, duas armadas, Porto, duas armadas, segura o Berte, pra mim, e conta a história, deles, aí, na garganta, de um dos melhores, do Brasil, pode acabar, a primeira prova, da Teteia, segura só um pouquinho, o Berte, pra mim, segura só um pouquinho, o Berte, pra mim, rudar, rudar, você tem Deus, no coração, rudar, você tem Jesus, no coração, rudar dos passos, se você, tem Jesus, no coração, eu vou pedir, pra você, ir armando o seu laço, se você tem Jesus, e se for pra ser, rudar, vai ser por aqui mesmo, vamos embora, vamos encarar, vamos impedir, eu vou trazer o Mato Grosso, aqui, botando uma, perde, duas, empata, três, ganha, vamos chegando, para ali, cadê, vamos chegando, para ali, se você tem Jesus, não vai mudar, quem sabe, não seja hoje, mas a tua vitória, vem garantida, aí passando para ali, o cara vê o primeiro, aí passando para ali, o cara vê, lá vem o capitão, lá vem o capitão, é o homem do ouro, aí chegando para ali, que eu quero ver, uma botou, uma botou, uma não mais já tá, perdido já não tá, lá vem o galo do ouro, aí passando para ali, pegou um boi duro, aí chegando para ali, vai ter que botar, vai ter que botar bem, é boi fácil de laçar, é boi fácil de laçar, aí chegando para ali, rudar, segura o bret, segura o bret, não larga, puxa a trilha de novo aí, rudar, eu confio no teu braço, viu rudar, eu sei a história, de rudar dos passos, o que era para ganhar, o que era para ganhar, é somente para poder empatar, aí chegando para ali, que eu quero ver, é boi do cupim, é boi do cupim, vai ter que botar, e livrar o resto para mim, cuidado que sai, cuidado que sai, ali mandou, eu conheço um pouco do laço, vem aí, a garganta que vem agora, não é de um dos melhores do Brasil, a garganta que vem agora, para mim, é a do melhor do Brasil, traz os garotos de ouro, que eu vi que voltavam ali, dos dois rios, é para ficar mais bonito para o povo, é para ficar, mais bonito para o povo, e para um povo inteiro, Pompílio Ramos, o menino que foi reverenciado, desse moleque, quando lançava a vaca parada, o menino escolado, o menino de ouro, a partir de agora, começa a ser jogado, começaram a ser testados, os meninos aí, abriu para fora, botou mais uma, é sensacional, Porto Alegre, é 10 armada, uma coisa é certa, uma coisa é certa, Hudson, certo Hudson, que o Rudar não erra, mas também é certo Hudson, que o Alcides não erra mais, isso eu garanto para ti, esses dois não perdem mais, a responsabilidade é passada, para o capitão e ao presilha, os dois do meio não erram mais, a partir de agora, começaram a mexer com o brilho deles, a partir de agora, começaram a ringir os dentes, a partir de agora, a onça dentro deles, começa a esturrar, vai embora garoto, vamos embora Rudar, vai embora mira melhor, pega o tempo do boi, e não erra mais garoto, é boa armada, é 10 armada, é bem boa, é 10 armada, escuta o que eu estou dizendo, Gustavo Sartorelli, os do meio não erram mais, os do meio não erram mais, Roninho, abriu a porteira, vai embora São Paulo, aí vem chegando, alô Eduardo, alô Duzinho, alô Jesus, vai para ali, abriu, ali botou, a armada dele é sensacional, fechada a porteira, Porto Alegre, os meninos do meio, Porto, eles já não erram mais, aqueles tinham que errar, eles já erraram, traz esse estado tão abençoado, de homens laçadores, aí vem o Tchon, Alcides e Roninho, na garganta de aço, de um irmão que eu tenho, que é um dos melhores do microfone do Brasil, valeu Duda, lá vai pegando para ali, que eu quero ver, no boi está ali, no boi, que o coste é do alambrado, aí chegando para ali, quem sabe para voltar, quem sabe para voltar, aí chegando ali, mandou, a primeira eu tenho, aí chegando ali, olha ali, Aquiles Pereira, olha ali, Aquiles Pereira, outro boi, apita o árbitro do Mato Grosso, autorizado o outro boi, eu estou avisando amigo, que final é essa, que final é essa, se topar os melhores do Brasil, contra os melhores do Mato Grosso, se toparam os melhores do Brasil, contra os melhores do Mato Grosso, já não é mais pelo dinheiro, é assim pela honra, é assim pela honra, vamos pedir passagem para ali, Regiane Patrícia, lá o Felipe da bola do Paulinho, vamos embora, campeão do Paraíso do Norte, aí meu TJ, campeão de Brasília, campeão de São Paulo, campeão do Mato Grosso do Sul, campeão por onde passou, um campeão na vida, assim como o Reginaldo Mugrinho, aí chegando para lá, que eu quero ver, é o homem no meio, é um craque, é um balão arte, aí botando, erraram duas, porque era para ser, erraram ele e o Rudá, porque era para ser mais bonito, lá vai pegando, que eu quero ver, o terceiro boi no meio da cancha, é no boi do centro da sala, ele sabe que pode, aí tem que botar ele em par, vai ter que botar ele em par, se tu tem Jesus no coração, Pompílio Ramos, perde a porta, e vem com a proteção de Nossa Senhora Aparecida, arrepia Brasil, aí vai embora, garoto, olha só o tamanho do boi, aí vai embora, garoto, olha lá, aí vai embora, garoto, e vem trazendo, o teu Deus é o Deus do impossível, o teu Deus, é o que faz o cego enxergar, abre o para fora, botou, é a beijama lá, traz o Rudá, traz um irmão nosso, Porto Alegre, Rudá dos Passos, que tanto nos acolheu em sua casa, Rudá, em momentos de vitória e de derrotas, Rudá, você sempre nos acolheu no teu rancho, aí chega no palá, que eu quero ver, o Lagoa Vermelha Pé de Rio Grande, de a cavalo, posicionado na boca do breto, e outro boi, esse, eu digo, e vem anos que eu venho dizendo, laça porque precisa, e ganha porque merece, é humilde, é um gigante, tira a camisa para vestir um amigo, tira a camisa para vestir, uma que é aquentar o coração de um amigo, o Lagoa vai pegando o Rudá, aí chegando para ali, e o Juca podia estar aqui, o Juca queria estar por aqui, junto contigo, te acompanhando, mas não pode, aí chegando para ali, Rudá, uma sim, duas não, ele sabe que pode, é o gigante, mandou para mais uma, é linda, é mais uma, e é bem boa, aí vem Gustavo Sartorelli, 10 dias se passaram, no rodeio dos praianos, mais de 150 armadas, ele pegou, para ser mais preciso, 271 armadas, sem errar, esse é o Sartorelli, que eu quero ver, esse é o Sartorelli, que eu estou buscando, senhor Eduardo, aí para a garota agora, acredita lá, acredita, bota Jesus no teu coração, e acredita, e vai para cima do boi, fechada a porteira, Sartorelli, fechada a porteira, três armadas positivas, enquanto limpa a cancha, senhoras e senhores, aí eu apresento a vocês, Hudson Araújo, ele multicampeão, aonde escreve a sua história, de fim de semana, em fim de semana, apaixonado pela arte do laço, homem de honra, homem de caráter, também com Jesus no coração, que a sua armada seja inabalável, feito o tamanho da tua fé, vai embora a garota, ali abriu a porteira, vai embora o menino, vai abrindo a passagem, ele vai trabalhando agora, olha só Porto Alegre, é só o senão menos que honra, que honra, tá ao teu lado meu irmão, é boa armada, vai embora o Alcides agora, vai caprichar o menino, vai embora o Cidinho, abre o bófala, vai embora a Cuiabando, é 10 da mara, vai dar, e aí vai dar, aí vem o homem de bota, bombaça e chapéu, vai embora o campeão, vai embora a gente, é para mim, acredita que dá, acredita que dá, o teu sonho começa a se tornar realidade, vai embora o golinho, abriu para fora, botou, olha o maranilho e bateu, aí já podia ter acabado bem antes Porto, fica fácil de trabalhar do lado de uma garganta de ouro dessa Pato, minha gente, vai vivendo um momento emocionante o Mato Grosso, quando se pede alguma coisa a Deus, se diz duas palavras, amém ou aleluia, quando se fala com Deus, se pede por aleluia, e é por isso que vem essa trilha aqui, o Duda vai pegando para ali o menino, a cada 30 mil crianças, nasce um, com o dom desse garoto que passou aqui, aleluia, meu amigo Pompílio, quando eu e o Duda, só tínhamos o Duda e eu, tínhamos um sonho de trazer um CD, para homenagear os laçadores de todo o Brasil, nós não tínhamos dinheiro, Pompílio Ramos, para transformar esse CD em realidade, muitos locutores e laçadores e narradores gravam seu CD, cobrando dos laçadores, e muitas vezes não trazendo os melhores, e sim os com dinheiro, e nós queríamos fazer um trabalho diferente, nós queríamos botar, não interessasse o dinheiro, e sim trazer os melhores, nós sabíamos que o Pompílio não tinha o dinheiro para nos ajudar, e mesmo assim, Duda, nós fomos lá, buscamos o recurso, e levamos o Pompílio, o garoto do malaço mágico, para dentro do CD, vai buscando por ali, com a simplicidade, de um gigante de ar-cavalo, passa a rodar, e lá vai chegando por ali, que eu quero ver, ficou na mão do Sartorelli, aí ficando na mão de Gustavo Sartorelli, o gigante que apavorou Florianópolis, Aquiles Pereira, o homem que foi dentro da tua casa, Aquiles Pereira, e levou a tua coroa dentro da tua casa, e hoje tu veio para buscar nele, e lá vai pegando o que eu quero ver, um rei da cavalo, Aquiles Pereira, a chica do Paralí Gustavo Sartorelli, aproveitando o embalo, Aquiles, está saindo a lista dos melhores do Brasil, e eu estou convidado para narrar esse duelo, eu não olhei se o seu nome está nessa lista, Aquiles, nem o teu e do Fernandinho, mas eu vou te fazer uma promessa aqui, se o teu nome não estiver nessa lista, eu não narro esse rodeio, se o teu nome não estiver na lista do João Ederborges, não conte comigo nem o teu nome, e o nome do Sartore, porque tem laçador em Santa Catarina, alguns viajam mais, mas vocês são os que mais viajam, e os que mais enfrentam os Leão Grande, bater nos pequenininhos é fácil, eu quero viver no Mato Grosso, e bater nessa jaula aqui, vocês merecem estar lá, Fernandinho Sartore, e Aquiles Pereira, a garganta da Santa Rosa Duda, vai que é tua! Chegou a grande hora, bem falado, Porto Alegre, falando no homem, dos homens do Mato Grosso, feito Hudson Araújo, feito Alcides Cuiabano, e feito Goninho, são homens que tem que ser respeitado, são nomens que cabem em qualquer lista, são homens que tem o talento, testado de fim de semana, pode trocar lá o Cidinho, são homens assim, com um laço na mão, com oito metros e quatro rodilhas, que levam a história do laço, mas levam a nossa também, Porto Alegre, são homens como, esses garotos que se encontram na boca do brete agora, laçando por cinco mil reais, seja o tanto que for o dinheiro, pouco interessa, em umas alturas dessas, mas saibam, que o nome de vocês, de um por um, a gente leva com respeito, e com orgulho, de ser amigos de vocês, amigos de calça jeans, homens de botina, homens de camisa e chapéu, você do Mato Grosso, Santa Catarina, seja de onde for, vocês são amigos, que a gente carrega no coração, e estejam aonde estiver, saibam, que aonde vocês estiver, vai ter tudo em Porto Alegre, vai ter dois amigos, de vocês, esse é o laço, que nos orgulha, Porto Alegre, esse é o laço, que dá oportunidade, para dois homens pobres, como eu e você, que não tem condição, de viajar a passeio, ao Festa de Laço, a gente viaja, graças aos senhores, que hoje, empregam uma armada, de oito metros, quatro rodilhas, de vinte e cinco, troca teu boi, meu irmão, e nós somos gratos, a vocês, por levarem a gente, pelos quatro cantos, do Brasil, e quando falam em laço, saibam, que a gente defende, a mesma bandeira, dos senhores, seja a bandeira, do Rio Grande, seja a bandeira, de Rondônia, seja a bandeira, do Mato Grosso, seja a bandeira, do Mato Grosso do Sul, seja a bandeira, do Paraguai, aonde tem laço, vai ter dois narradores, que falam com a alma, vai ter dois narradores, que defendem vocês, por onde vocês estiver, a partir de agora, Roninho, escreve uma página, de ouro, no ator, a história de laço, obrigado senhoras e senhores, obrigado meu Deus, obrigado ao tiro de laço, ao laço cumprido, por viver, por fazer a gente viver momentos como esse, nesse estado tão abençoado, e aí vem o povo do Paraná, aquela ali é boa e boa, isso é um pouquinho da história de Duda em Porto Alegre, aí bora agora Pompilho, aí bora Pompilho, a hora de escrever mais uma história de ouro, obrigado Teteia, obrigado B, aí bora garota ali, abriu a porteira, obrigado Gile, parabéns pelo teu trabalho irmão, aí vem chegando mais um, pega o tempo do boi, abriu para fora, botou, é a boa armada, vamos lá, é a 10 armada, traz um garoto de ouro, que carrega Jesus no coração, Porto, lá vai pegando o Rudar, lá vem o Rio Grande, Der Cavalo, vai chegando para ali, capricha o Rudar, ele vem, no boleio alto, ele sabe o que vai, vai botando o boi duro, o boi pesado, abriu, mandou, vai botando para mais uma, não erra nunca mais o Rudar, não erra nunca mais o Rudar, vamos embora Sartorelli, vamos embora Sartorelli, vamos embora Sartorelli, aí pegando lá vem São Paulo, lá vem São Paulo da Garoa, lá vem São Paulo dos Arranha Céus, lá vem o garoto gigante de Der Cavalo, aí botando o garoto do Bruno, ele sabe o que faz, boi duro, boi de cabeça pequena, não tem o que esses homens não lassem, não tem o que esses homens não lassem, e como o Duda falava, nós devemos muito a esses homens, se nós sabemos o do que é sair de casa, se nós sabemos o do que é pegar um avião, o que é viajar, o que é saber o que é Santa Catarina, saber o que é Paraná, o que é São Paulo, o que é Mato Grosso, a gente deve tudo a esses homens aí, a gente deve tudo aos laçadores, não é nem aos patrões que nos contratam, é laçadores como você, viu, Dedo, é homens como você, Dedo, que quando estão em umas rodas de patrões, e perguntam à gurizada, quem é que quer que leve para narrar o seu rodeio, é você, Dedo, é você aquele espelho aqui diz, leva o Duda, leva o Porto Alegre, é você, Mauricinho, que espalha o nosso nome pelos quatro cantos do Brasil, obrigado, laçadores, aí chegando para ali que eu quero ver, é Hudson de Acabalo, esses homens não me entregam mais, aí chegando para ali, chegou a hora de tirar o coelho da cartola, chegou a hora de dar um algo a mais, chegou a hora de dar um passo a mais, o lá vai pegando o que eu quero ver, que boi duro, se laçar esse boi tem dinheiro, se laçar esse boi tem dinheiro, se laçar esse boi não perde mais, ali botou o que eu quero ver, o ninho vai chegando, obrigado, obrigado Bernardo, a festa receita começando, o lá vai chegando, lá vai o gigante abril, raspou e Vitamin, e aí Duzinho Biazão, e aí Duzinho Biazão, aonde vai parar isso aqui Duzinho, aonde vai parar isso daqui Duzinho Biazão, que prazer viu Duzinho, prazer poder ser teu amigo viu Duzinho, lá em Cruzalta, Rio Grande do Sul, só o que se fala é no nome desses garotos aí, tem três que eu conheço que são reverenciados, Cauã Bueno, lá da minha cidade, Pompílio Ramos e Duzinho Biazão, são esses três, traz, traz, traz Pompílio Ramos Jesus, traz meu Deus Pompílio Ramos um garoto que também laça porque precisa, ganha porque merece, e chega com o dinheiro contado na sua casa, e mostra para o seu pai, para a sua mãe que viajou, que sentiu saudade, mas foi e fez o seu dever de casa, e chega na segunda-feira cansado, como um trabalhador, traz esse garoto do Rio Grande, que há poucos dias atrás, Duda, te hospedou na casa dele lá em Lágua Vermelha, no rodeio do Sérgio Costa, traz esse irmão que a vida nos deu chamado, Rudar dos Passos, esse gigante de a cavalo, Duda, o mesmo Deus que você reverencia, Rudar, é o mesmo que eu agradeço por ter amigos como você, o mesmo Deus, impossível não torcer para vocês, Hudson, impossível não torcer por vocês, Alcides, impossível não torcer pelo Rudi, impossível não torcer por pessoas maravilhosas que entram em nossa vida, e aí vem Sartorelli, menino humilde, a fase, a fase é a gente que faz, tá, Gustavo, a fase do laço, a gente que faz, a fase a gente faz dentro da cabeça da gente, tá, Gustavo, essa é a fase, a gente pode se penalizar, se culpar, mas é a gente que faz se tornar um campeão, ou a gente faz ser só mais um, a partir do momento que tu acreditar, Hudson, a fase ruim passa, a fase ruim passa, Alcides, o momento em que a gente botar fé, acreditar, Roninho, aí, tudo que é ruim vai embora, tudo é uma questão de ponto de vista, talvez seja hoje para ser o campeão nessa manhã ou não, seja o que destino quiser, que Deus abençoe a cada um dos senhores, e que saia o campeão, aquela ali é boa, é a 10 armada, vamos embora, Alcides agora, aí, preparando o garoto, a fase é a gente que faz, a gente que faz a fase ser maravilhosa, é a gente que faz as tormentas da vida, vai embora, garoto, ali, vai chegando mais uma agora, vai embora de novo, então, vai chegando mais uma agora, ali, abriu para fora, botou, é a boa armada, é a 10 armada, botou, Goninho, vamos embora, Goninho, é a boa armada, acredita, garoto, a fase é a gente que faz, o momento, é a gente que trabalha, ali, botou, mano, vai embora, garoto, chega para mim, aquela armada ali vai dando boa, aquela armada vai dando boa, é mais uma sensacional, chegou, é ponto! Mais uma volta, e mais uma história a ser contada, mais uma página de ouro, em nossas vidas, Porto Alegre! Vamos lá, vamos pedir a porteira, vamos viajar, vamos decolar, aí vem Pompílio Ramos, eu vou abrir um parênteses aqui, Duda, queria chamar um amigo nosso para vir aqui, daqui a pouco vamos em outra volta, Bernardo, vem aqui, Bernardo, vem aqui, Bernardo, o povo está pedindo por você, lá vai pegando o dozinho, lá vem chegando o que eu quero ver, Pompílio Ramos vai viajando ali, o que eu quero ver vai acabar nessa volta, vai acabar nessa volta, vai acabar nessa volta, e alguém a bala vai estourar, e alguém a bala vai estourar, com certeza não é nesse, com certeza não é nesse, lá vai pegando o Rudá, cuidado que eu conheço, essa volta é perigosa, Rudá, cuidado que eu conheço, essa volta é perigosa, traz piratas do Caribe aí, vai chegando, eu quero ver agora, vem Rudá, lá vem viajando o Lagoa Vermelha da Cavalo, lá vem chama que eu quero ver, o Brasil parado para olhar, o Brasil parado para ver, Rudá dos Passos, aí vem ele, eu estou avisando que vai acabar, eu estou avisando que vai acabar, Tiago Rosário ligado comigo, Felipe Rodrigues ligado comigo, lá vai peçando o que eu quero ver, vamos embora, vai viajando ali o que eu quero ver, aí chegando vai pedir porteira, Rudá dos Passos de Cavalo, Lagoa Vermelha autorizado a qualquer momento, sai boi do brete, autorizado para qualquer momento sair boi do brete, vai chegando por lá, vamos pedir porteira, aí vem o filho do Juca, aí vem filho de um dos gaúchos de a cavalo da terra de Lagoa Vermelha, vai chegando por lá, aí chegando por ali o homem do meio, o homem do meio, Artidor Soares acompanhando a gente, a garganta de ouro, a voz abeluzada do estado do Paraná, a voz de ouro do estado do Paraná, vamos viajando, aí chegando por ali, chegou, e já vai chegando, eu vou no Rudá e já vem no Satoré do Bernardo, lá vem o patrão, vai trocando a garganta por aqui, vai chegando o homem de respeito chamado Bernardo do Sioquete, lá vem pegando o cara ver Rudá, aí passando por ali, aí chegando o que o cara me pediu, pediu o bem recebido, ele sabe o que faz, é com a Tordilha, vem trocando a orelha, sentindo a esporada final, aí chegando por lá o Rudá, aí viajando o boi duro, é boi duro, é boi pesado, é boi adaria mocha, é galaria mocha do Mato Grosso, aí passando por ali, laça a gado aspado, laça tudo que é tipo de boi, com vocês a garganta de Bernardo do Sioquete, vamos embora, certo assim, já vai chegando bem, lá vem Gustavo Sartorelli, aí viajando por ali, o boi duro, ele é acostumado a pegar esse tipo de boi, ele é acostumado a pegar esse tipo de boi, lá vai passando o Sartorelli, aí viajando por ali, pediu o viajou, aí botando, não tem racha. Nós perguntávamos agora há pouco, se tinha racha, a pergunta foi respondida, teve réplica, teve réplica, mas não teve acerto, vamos embora, aí passando o Hudson, o auxílio e o loninho, e já vai chegar a garganta do bem, e já vai chegando a garganta do Bernardo, esse garoto que eu devo por estar aqui, que o Duda deve por estar aqui, vamos embora, o homem que não mediu esforços para trazer o Duda nem o posto alegre, aí passando para lá, ele pediu, o Lula vai viajando o Hudson, aí chegando para ali, que eu quero ver, vamos embora, meu capitão, não pode acabar agora, não vai acabar, ele sabe que não vai acabar, pegaram o osso duro, pegaram o osso duro, auxílio vem chegando, aí viajando para ali, o homem no meio, aí passando, aí chegando para ali, que boi duro, que boi desconfiado, outro boi, essa é boa, Duda, essa é boa. Vamos agradecendo também, né, do Duda, o nosso MTG lá do estado do Rio Grande do Sul, por nos permitir que a gente possa vir trabalhar em uma festa do Mato Grosso, mandar um abraço especial para o nosso diretor do departamento de narradores do estado do Rio Grande do Sul, que está por lá, Flávio Marcolim, ligado com a gente, o pessoal do movimento tradicionalista gaúcho, que nos permitiu e nos deu aval para que viéssemos para o Mato Grosso. Muitos laçando de calçadinhas, de botina, pois é a sua cultura, e nós estamos aqui representando o Rio Grande do Sul, o nosso departamento de bota, bombacha, de camisa, de guaiaca, de lenço, assim como manda o nosso regulamento. Um abraço, obrigado Flávio Marcolim, obrigado a todos os amigos do departamento de narradores do estado do Rio Grande do Sul. Vamos passando para ali, Alcides, vai viajando para ali, é o nosso MTG, a bandeira que nós representamos é a do MTG. Vamos lá, vai pegando o que eu quero ver, Alcides vai pedindo o que eu quero ver, esse boi duro, Renato vai ligado. Pode trocar, pode trocar o boi, troca o boi, troca o boi. Nós vamos lá, na nossa duas últimas armadas, aqui já vai chegar a garganta do Bernardo, o homem da marca teteia, o homem da cavalhada que viaja por todo o Brasil. Bernardo às vezes até acaba sendo chato, mas eu não gosto de deixar esse povo que está nos acompanhando aqui sem mandar um abraço, Bernardo. Esse povo aí está acompanhando, está assistindo, é muita gente ligada com a gente nesse momento. Um abraço, Felipe, está boa, da Rogério Anquieta, Thiago Neto, Alves Zavia, Emerson Daniel, depois você como patrão vai pegar e vai homenagear esse povo aí, viu Bernardo? Vamos passando por ali, é o povo ligado com a gente, é o povo ligado com a gente, o pessoal vai fazendo o manejo de moladeiro, vão fazendo o manejo, o pessoal vai fazendo o manejo de uma gadaria pesada, a gadaria violento, a gadaria não é fácil de laçar, isso aqui não é laçar a gadaria para galope, viu amigo? Isso aqui tem que voar, tem que estar com sangue no olho, vamos embora, aí chegando autorizado, o boi para o filho, aí embora vai pegando o cara, vê se errar, acaba, onde quer errar, o mas já acaba, aí chegando cadê o assisado, o boi para ele, autorizado, o boi para ele, aí passando para ali que é o carmeiro, pediu a passagem, pediu a tampa, pediu a ponteira, vai viazando o boi preto, ali boi no galope, aí chegando o boi mil, no boi desconfiado, é boi pesado, o boi que trabalha para casa, o boi que vai fazendo o serviço, é boi que tira dinheiro do laçador, aí chegando lá, vem o auxílio, aí botando o batrotece, ele não erra, ele sabe que não erra, aí pega no que eu quero, vem o auxílio, aí viazando o que eu quero, e depois vem o roninho, depois vem o roninho, ali chega de a cavalo, aí botando, abre o mando no centro da queda, vai longe, já pode armando o laço, o pompilho, já pode armando o laço, o pompilho, lá vem a tourada, lá vem a tourada, lá vem o touro, lá vem o boi do cupim, lá vem o boi do combo, seis, a garganta do Bernardo, para botar fogo no jogo, segura aí pompilho, segura aí pompilho, aí bora, já pediu, e vai na sua garganta lá Bernardo, traz pompilho Ramos, vamos embora viajou, vamos embora viajou, sexta-feira de manhã, sexta-feira de manhã, e vai amanhecendo com cara de domingo na teteia, e vai amanhecendo com cara de domingo na teteia, rudar, vamos embora rudar, vamos embora rudar, vem trazendo a estampa do homem pantaneiro, vem trazendo a estampa do homem pantaneiro, lá vai se reverenciando e se vestindo com a cara do Bato Grosso, rudar, lá vai ele, lá vai arremessando a iaiai, mandou mais uma linda dele é boa, mandou mais uma dele é boa, Gustavo Sartorelli, Gustavo Sartorelli, eu vou fazer uma volta amigo, e já vou passar a narração aos demais narradores que estão aqui presentes junto com nós, vai viajando Gustavo Sartorelli, e já vai viajando Gustavo Sartorelli, e a Bíblia diz amigo, buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas, e eu vou falando essa palavra a todos vocês meu Brasil, porque desde 2014, porque desde 2014, no Rodeio Internacional da Vacaria, eu conheci uma dupla autorizada a trocar o boi, chegavam na vacaria, dois meninos simples e humildes, dois meninos com uma simplicidade invejável, mas com um dom que Deus dava para eles, que eu confesso para vocês que arrepiava do pelo do braço, até a unha do dedão do pé, chegava naquele rodeio, o menino chamado Eduardo Bartes, e um gigante chamado Marco Antônio Porto Alegre, e daquele dia em diante meu Brasil, eu pedia para o meu Deus, ajoelhado dentro do meu quarto, eu dizia para ele, pai, um dia eu quero poder narrar, juntamente com essa dupla de narradores, chamado Duda e Porto Alegre, acredito no teu sonho, que de dia em dia, as batalhas da vida, vão virando realidade, vamos embora Gustavo Sartorelli, agora pediu a porteira, agora vai viajando, vamos embora vai com cara de trancador, vamos embora lá, sabe por que precisa ganhar, porque merece o Sartorelli, o menino do São Paulo, o menino do Rodeio Dubrina, e trancou 50 mil, e não é em vão que vai trancar moto, zero quilômetro, é mais uma, agora eu trago a cara do meu Mato Grosso, eu trago as balas mais pesadas do norte do meu estado, vamos embora o Utsu Araújo, agora vai pedindo a porteira incomparável, o DJ Giliardi, e lá vai ele, vamos embora é incomparável esse DJ, e lá vai trabalhando o Utsu Araújo, agora vai viajando, eu vou fazer essa bota, e vai chegar aos demais narradores, vamos embora amanheceu com cara de domingo a sexta-feira, e lá vai trabalhando, agora remessoa e manda, é mais uma, é mais uma, é mais uma, é boa, é sensacional, é sensacional, o meio do homem já não erra mais, o homem do meio já não erra mais, o Chico Ebanu começa a comemorar, e começa a comemorar aqui nas balas pesadas, tu comemora o Cidinho, e lá vai ele nas mais pesadas que tu ganhou, tu ganhava comemorando o Cidinho, o mando é boa, é linda dele, vamos começar a gritar o Cid Cuiabona, agora eu trago o ganhador de moto, vamos embora o Cid, vamos embora passou o Alcid, agora vem o Roninho, vamos embora acostumar a ganhar moto, o menino não se assusta com um final pesada, e não tem medo de final pesado, agora o Roninho, e lá vai ele, agora vai viajando, vamos embora vai de novo agora nos oitenta metros, agora vai passando, e me deixaram na fogueira, me deixaram na fogueira, Pompilho Ramos, vai voltando aí, pinguim. Certo, certo, valeu, bom dia Brasil, bom dia Mato Grosso, vamos chegando em clima de final, parabéns Eduardo Barses, parabéns Marcos Porto Alegre, Bernardo Choquete, aqui esses grandes narradores, no qual fizeram, acontecer essa grande final, vamos embora Pompilho, a partir de agora é Pinguins e a Torada, aí ajeitando para ali, quer ver agora, vamos ajeitando para o Pompilho, aí trazendo o garoto, vai valendo moto, aí vem ajeitando ali, quer ver lá, vai trazendo, vamos começando a sexta-feira com o final, aí vai chegando ali, a Nuvila vai brigando com o laço dele, aí trazendo, o Dados Passos, vai trazendo o meu Rio Grande na pasta do cavalo, aí chegando para ali, quero ver o Dados Passos agora, o primeiro eu já tenho, Anderson Nojo vai ligar com a gente, alô Tiago Neto, vamos embora, que trabalho vai fazendo os grandes competidores por aqui, vamos embora para ali, quero ver lá, vai trazendo o Dados Passos, Gustavo Sartorelli, vamos trazendo, vamos pegando, vamos chegar para ali, vamos pegando por baixo, aí, aí, oh madame, Alô Patinho, pega aí a sapato, pega por baixo o pato, vamos embora, aí, aí, vamos embora ali, quero ver lá, vai trazendo, vamos arrudar os passos, agora vamos trazendo, lá em cima garoto, lá em cima DJ, vamos explodir essa música, vamos embora ali, quero ver lá, vai trazendo, agora vamos entrando na fila, arrudar os passos, aí, chegando ali, quero ver lá, vai trazendo, é com a Tordilha, vai trocando, olhando no brecha, vai sentindo a espora da final, vamos entrar para o jogo, vamos entrar para o ringue, aí, pegando o arrudar dos passos, agora vai trazendo, um dos maiores individualistas, ali, quero ver, trabalhou, ajeitou, aí, vem chegando ali, quero ver Gustavo Sartorelli, vamos embora, Sartorelli, é boa armada, aí, trazendo a escuderia, aí, trazendo o ar, Barcelona, vamos ajeitando ali, quero ver lá, vai trazendo, Gustavo não Sartorelli, Gustavo não Sartorelli, aí, vai trazendo o garoto ali, quero ver, vamos embora, aí, vai chegando o homem que conhece a volta, aí, vai trabalhando ali, vai chegando, aí, vai desfilando na passadela, aí, vai trazendo o garoto, largou da mão, mandou mais uma, espancou o Marruco, sensacional, pega por baixo, pega por baixo, aí sim, alô Patinho, alô Acre, vamos entrar, meu, tudo Acre, vamos embora, vamos chegando, eu quero ver o Acre, eu quero ver o Roninho, vamos ajeitando, vamos ajeitando, Hudson, dois final de semana, vamos chegar, mais dentro de final de semana, semana passada, chegamos em ouro, e agora, vamos chegar em moto, vai trazendo ali, quero ver lá, vai trazendo, agora, vamos lá, vai o capitão, olha o jeito que vai, o capitão, aí vai trazendo, lá vai o capitão, lá vai ganhador de ouro, e agora, vai em busca daqui da moto, aí vai chegando, vai botando mal, vai botando mal, aí vai chegando, agora é boa, é a bola, vamos trazer o primeiro, vamos trazer o primeiro, lá vem o Alcindio, lá bateu, Cuiabano, vai trazendo, Cuiabano, vai ajeitando, vai dando, vai dando serviço, vai ajeitando, e eu tenho medo do Cuiabano, vai estourando, já estourou no Cuiabano, troca lá, Cuiabano, retorna ao brete, Cuiabano, é aquela moda, nós vamos lá, hoje vamos descer, aquela moda, vamos trazendo, aí ajeitando para ali, quero ver, Alcindio Cuiabano, vai retornando ao brete, Alcindio Cuiabano, vai retornando ao brete, vamos embora, vamos chegando para ali, e quero ver, lá vai ajeitando, vamos embora garoto, vamos embora garoto, vamos embora garoto, vamos trazendo o homem do meio, Alcindio Cuiabano, vai retornando ao brete, Alcindio Cuiabano, vai pensando na sua armada, Alcindio Cuiabano, esquece aquela negativa, Alcindio Cuiabano, aí trazendo agora, vamos viver, vamos viver o futuro, aí vai trazendo agora, vai esquecendo aquele passado, aí ajeitando ali, quero ver, lá vai trazendo, olha a bolhada aqui, vai o Cuiabano, abre o Cuiabano, olha lá Cuiabano, vai botando diferente, Alcindio Cuiabano, aí vai trazendo agora, vamos lá, lá vai o último homem, aí vai trazendo o garoto, ali quero ver, lá vai, aí vem ajeitando ali, quero ver, trabalha, ajeita garoto, lá vai o último homem, ali quero ver, trabalhou, mandou de laço lá embaixo, mandou a armada do último, sensacional, vai daí Zé Torada, bom dia profissional, valeu, 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 valeu meu irmão, valeu meu Brasil, bom dia senhoras e senhores, avante do meu esporte glaciar, vamos chegando para mais um trabalho, a disputa final, vai seguindo, vai botando, vai abrindo a parte delega, lá vem boiadeiro Pompilho, vai seguindo, alô boiadeiro Pompilho, capricha garoto, tiro na batida, abri o aparto, largou mais uma, é mais uma, mais uma, mais uma ponto brasileiro, que vai fechando, na boca do bret, ela vai rodar, vamos lá rodar, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, rodada ali por diante, prepara para mim o Gustavo Sartorelli, a disputa final do laço, o trio alô meu Brasil, cheguemos no jogo, pinguim, vamos junto meu irmão, parabéns aos demais narradores, parabéns aos demais profissionais, que aqui estão trabalhando, que aqui estão fazendo um belíssimo trabalho, chegamos agora, chegou o diamante negro, chegou a capital do Mato Grosso, chegou a voz aveludada, o diamante negro vai chegando, DJ Gila vai comandando a nave, a máquina sonora do Rudar, vem para o bret meu irmão, lá vem boiadeiro Rudar novamente, na boca do bret, olha o meu irmãozinho, lá embaixo o pedido, recebeu o decolô, viajou, vem embora, aí vem trabalhando, já vem se ajeitando, vai abrindo a parte, tá largando, olha a certeira e morteiro, olha a mira do garoto, ali calculou, tomou distância, abriu, apartou, largou, largou bem, largada a armada, lá vai de ponto, brasileiro Mazuma, lá vem Gustavo, lá vem Gustavo Sartorelli, falou Gustavo Sartorelli, vamos embora lá embaixo, meu irmãozinho, vai preparando para mim, lá embaixo na boca do bret, vai preparando, vamos embora, lá na boca do bret, subiu Mazuma, vai embora, vem ponto, vem ponto, vem ponto, brasileiro lá embaixo, trabalhou na pata do teu cavalo, olha só, olha a certeira e morteiro, mirou, aí calculou a distância, certinha, né ponto, brasileiro, aí vem a fera dos Mato Grosso, aí vem a fera do Mato Grosso, alô, audição, audição Araújo, totózinho de Noves, a linda cidade do, a linda cidade do Calcário, vai preparando o céu, os cidinhos, os cuiabando dali, por diante, Roninho Alves, aí vem a fera do Mato Grosso, vai se ajeitando pra mim, na boca do bret, é o laço do trio, que vem seguindo, que vem botando, muito bom dia, meus amigos internautas, ligadinho com a gente, valeu, valeu, valeu meu amigo Eduardo Luiz, valeu Gabriel Lima, tamo ali com vocês, é a disputa final do trio, agora é a dupla pinguim, e Zé Dourada, que vai comandando, a Davi Máquina Sonora, daqui a pouquinho, tem garganta nova, lá vem o Disso Araújo, pra mim, na boca do bret, esse menino, vai embora, vai embora, lá vem um garoto, aí vem ele, aí vem a fazenda, nação de ouro, aí vem o filho do seu, tindique, embora, aí vem Tabernão, vai abrindo a parte, esse leva o Mato Grosso do peito, esse leva o Mato Grosso das costas, minha nossa, ali tem o nó, ali tem um croque, ali tem o nó, ali é a dramática, a situação, meu Brasil, acabou, meu Brasil, seu sonho, e infelizmente a força do destino, tiraram os Mato Grosso da moto, zero quilômetro, estão de parabéns, quero parabenizar aqui, esse trio, com o Pílio, Ruda e Gustavo Stratorelli, pelo melhor do seu trabalho, parabéns Rúdio Solcides e seu Roninho, parabéns pelos seus trabalhos também, meu irmão, alguma coisa a dizer, meu amigo Pinguim? Parabéns, parabéns Pompílio, parabéns Ruda dos Passos, merecido Gustavo Stratorelli, vai aí, de chapéu na mão, parabéns grandes campeões, já tem campeão a moto, já tem campeão a moto, entra para dentro da pista, Ruda dos Passos, parabéns Gustavo Stratorelli, parabéns Aras Barcelona, alô Jesus, acabou! alô cabecinha, alô grande cabecinha, alô Paulo, vai ligado com a gente, o Leonardo, vai ligado com a gente, Gabriel Silva, José Santos, João Carlos Souza, obrigado, parabéns aí, Paulo Henrique, Felipe, vai ligado com a gente, meu amigo Douglas Costa, aí o pessoal vai mandando o pessoal lá, ligado com a gente, a galera de Osório, Francisco Guimarães, Gerson Heller, alô Gerson, alô família, vai ligado com a gente, parabéns a todos os laçadores, Tiago Neto, vai ligado com a gente, Carolina Silva, blog entre os tentos, vai fazendo a grande matéria, parabéns, acabou! Certo, certo, parabéns então, aos laçadores, parabéns a cada um de vocês, muito obrigado, pessoal do canal aí, que está assistindo a gente, os nossos parabéns, atenção Gustavo, fica pra cá, tira foto, irmão, o campeão, pode chegar pra cá, pra tirar foto, beleza então, parabéns a cada um de vocês, vamos agora, para o laço em dupla, agora é laço dupla, viu DJ Giliart, segura meu sonoplasta, nesse momento, parabéns Roda, por isso que o nosso laço, é o laço cumprido, por isso que o nosso esporte, classe A, tem que crescer cada vez mais, o meu amigo Rudar, com certeza também, com os demais laçadores, o Pompilho, e Gustavo Sartorelli, eles que vão aí, homenageando, e esse título, eles vão entregando, para a nossa campeã, nesse final de semana, no dia de hoje, quem ganhou é ela, a dona Ina de Ávila, a mãe do Tayan, ela que com certeza, vai sair dessa, por motivos maiores, está no hospital, mas se Deus nosso, abençoar a dona Ina, por favor minha gente, você que está aí, nos assistindo, dê uma salva de palma, a esses campeões, eles que mereceram, e ao título, vai para ela, a dona Ina, rodar dos passos, vai aí, homenageando, e vai entregando, o título, e na de Ávila, é a grande campeã, da moto, do laço trio, na reserva do cabaçal, vai daí, sonoplasta, o título, é, o título, euati, euati, Certo, certo, senhoras e senhores, Alúvio Brasil, pessoal do nosso acampamento, senhores lançadores, vamos começar agora com o laço em dupla, agora está valendo o carro, agora está valendo o carro, zero quilômetro, no laço em dupla, atenção senhores lançadores, abertas as inscrições, podem chegar para nós ali na secretaria, já fazendo as suas inscrições, porque vamos começar o laço que vai valendo o automóvel, zero quilômetro. Alúvio Brasil, pessoal que se liga na gente, pessoal aí, ligadinho por todo o nosso Brasil, por todo o território brasileiro, esse é o laço cumprido, abrangindo o nosso estadão de Mato Grosso e outros estados, está de parabéns à reserva do Cabasal, está de parabéns a Marca Teteia, Andeleço, estima festa, sexta-feira, já saiu a primeira moto, e quem sabe hoje ainda sai o carro, quem sabe hoje ainda sai o carro, então senhores lançadores, aberto as inscrições, para que possamos começar o duelo do carro zero quilômetro. Valeu, 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 parabéns Rafael Duarte, parabenizando a todos os nossos amigos narradores, Rafael Pretotti, alô Rafael Pretotti, grande forte abraço ao meu amigo Rafael Pretotti, lá de Cuiabá, ligadinho também com a gente, aleluia, toma ligadinho também na pegada, Israel Santo, Fazenda Caveira, ligado, Santa Catarina, parabéns meus amigos. Aí o Rafael mandando alô para o Binho, alô Binho, hum, tá bom. Certo, moçada, vai chegar o Binho, vai levar o nosso primeiro horário, e aí depois volta o Zé Torada para cumprir o restante do nosso horário, onde vamos trabalhando. Beleza? Um abraço, meu Brasil. Ok, certo, certo. Atenção, senhores laçadores, aberta na secretaria, modalidade do laço em dupla, onde vale um carro zero quilômetro. Atenção, atenção pessoal, que está aí conosco, na marca Teteia, vamos chegando até a nossa secretaria, e vamos se inscrevendo na modalidade onde vai valendo um carro zero quilômetro, Pinguim vai chegando, e também juntamente com o Zé Torada, motivo de muita alegria, muita satisfação, estarmos aqui, fazendo a festa, mas eu vou agradecendo ao Senhor Bom Deus. Obrigado Deus, obrigado Criador, por mais um dia, entre amigos, e poder conhecer também esse grande profissional, meu amigo Zé Torada, pela vez primeira, trabalhando junto com um grande profissional. Obrigado a minha família que está me assistindo, através do canal Fã, e ao pessoal que vai estar ligado com a gente, o nosso muito bom dia, e fiquem aqui ligado, porque vai ter muito mais. Tudo certo, então, vamos aguardando, aguardando o pessoal da secretaria, aguardando lá, sem dupla, que hoje vai valendo o automóvel zero quilômetro. Já saímos já de bota, agora vamos entrar no carro, vou dar um forte abraço aí ao grande parceiro, a celaria do Mário, alô Mário, grande celaria do Mário ali em Cuiabá, vestindo aí o cavalo, vestindo o homem sertanejo. Alô amigos que acompanham o programa Brasil. a cavalo do Canal Fã, nós estamos na terra do Mato Grosso, praticamente na divisa com a Bolívia, aqui no Nortão, hoje visitando a Fazenda Teteia, mostrando para vocês essa marca que está inserida dentro do laço comprido e fazendo sucesso pelo Brasil afora, neste evento especificamente, dois carros de premiação e muito mais em dinheiro. E estamos aqui com o proprietário dessa marca, dessa fazenda, que cedia esse baita evento, seu Ajax. Seja bem-vindo ao programa, mestre. Obrigado e seja bem-vindo na nossa humilde fazendinha. Fazenda Teteia, a marca que está dando prêmio, dois carros, zero quilômetro e muito mais em dinheiro. E nós, do programa Brasil a Cavalo, viemos até aqui na Reserva do Cabassal, que a fazenda fica, na verdade, no município de Araputanga, porém, apenas um rio divide o limite da fazenda com o município da Reserva do Cabassal. Ficou conhecido Brasil afora como a marca Teteia do município da Reserva do Cabassal. Um pouquinho para o povo situar essa informação, Ajax, de localização da fazenda Teteia. Aqui tem a divisa do município entre Araputanga e Reserva. A fazenda fica no limite de Araputanga. Então, a fazenda é dentro do município de Araputanga. Só que a proximidade de Reserva, se você ver, você está olhando aqui, você está vendo a cidade ali. Se atravessa a margem do rio, fica dentro da cidade de Reserva do Cabassal. Então, embora nós pertencemos ao município de Araputanga, mas a gente gosta, usa como referência a cidade que é ali do lado. A Jax, a marca Teteia, ela existe desde quando? Mas, Teteia é uma coisa que veio do meu pai. Ele tem esse nome, o fator de ser Teteia, lá era do interior de São Paulo, que era uma coisa, como que eu vou explicar, Teteia? Corneta, bitela, tetela. É, como a coisa Teteia. Então, e o símbolo nosso são três hélices. Meu pai gosta muito de avião e ele fala que isso é uma homenagem às três marias da vida dele, que é a mulher e a mãe e a filha. E a Maria... A mãe maior, né? A mãe maior. Aqui é a fazenda Teteia, ela tem mil e duzentos hectares, é considerada pequena a nível de Mato Grosso. A gente tem aqui gado de leite, gado P.O., gado comum, gado de rodeio, faz cria, recria e engorda. Mato Grosso. Música A marca Teteia hoje é uma marca reconhecida internacionalmente pela participação ativa dentro dos rodeios. O que você atribui dentro dessa atuação que levou a marca Teteia mundo afora e a jaca? Aqui a gente teve um diferencial muito grande que é um touro, que no início não era com ideia de pulo, era um touro para fazer receptoras, mas o índice de aproveitamento no pulo desse touro chamado tempra é uma coisa que não existe. A gente até hoje discute muito sobre essa porcentagem de cada 23, 21 pulou, entendeu? E o pessoal na época ainda falou, olha, mas vai ver são tourinhos que, né, de casa, né? Porque como é que pode, né? Você ter 20 e já sair tantos animais assim? Mas graças a Deus o trabalho que a gente fez, a dedicação dos colaboradores da fazenda Teteia e nós tivemos muita surpresa boa, o mundo hoje conhece filhos desse tempra, renomados aí como Nortão, Sistema, Desacato, Concreto, Ficha Limpa e assim vai. O universo do rodeio, o universo da paixão, o universo da emoção e o universo onde o peão precisa mostrar que, de fato, ele veio para vencer o boi. Aqui a fazenda Teteia fornece boi que não é bem assim, né, mestre? Eu não sei, eu não sei. Tem uma coisa, eu acho que tem várias formas de lidar como pessoa, forma de trabalho, então eu acredito que tem o cidadão profissional e tem o chamado emocional. E o diferencial da Teteia é o emocional. Então, para um peão, com que razão que ele vem aqui nos treinos, expõe a vida dele para montar um animal de quase uma tonelada? É só emoção. Então, isso é o que move, essa é a beleza, essa é a diferença da Teteia. É a emoção, não envolve mais nada, é só isso, coração, emoção e muita fé para dar tudo certo. Na época em que todo mundo queria um animal que fosse muito gordo, muito bom, a gente investia em animais que produziam animais melhoradores. Então, nós entravamos na linha da genética do Zefek Abdala, porque as mães eram produtoras de leite e poderiam produzir bezerros melhores. Então, quer dizer, tem a sorte, tem, tem a mão divina nisso, porque ninguém acredita. Numa fazenda aqui, no fundo do Mato Grosso, fazer o que a Teteia faz, tem uma mão muito grande aí. Eventos importantes aconteceram nessa fazenda e muitos outros virão. Poderia destacar alguns eventos que aconteceram aqui na fazenda, Teteia? Nós tivemos uma, nós tínhamos aqui, na época que tinha mais touro, nós tínhamos aqui um rodeio em equipe. Aí você fala, pô, mas o rodeio, o que é isso, Ajax? É um rodeio em que um do peão tem que torcer para o outro. Eu acho isso importante. Então, às vezes, são detalhes que é fundamental na área nossa. O peão era muito individualista, ele pulava no touro, ele fechava a cabeça, ele entrava com a sua reza, mas muito, muito assim, eu, eu mesmo que fala. Eu achava que ele tinha que ter essa união e torcer pelo amigo. E esse equipe, esse torneio em equipe que a gente fez aqui na fazenda, chegou a ser o maior encontro de campeões de toda a história do Mato Grosso. Não teve um outro lugar que teve o maior número de campeões dentro de um lugar só. E foi aqui, graças a Deus, na nossa humilde Teteiazinha. Nós preparamos uma apresentação, é claro, pedido dos amigos aí, para mostrar para vocês. Acompanhe com a gente aí um pouquinho do treino que a peonada fez aqui na arena da fazenda Teteia. Acompanhe com a gente aí um pouquinho do treino que a gente fez aqui na área da fazenda Teteia. Acompanhe com a gente aí um pouquinho do treino que a gente fez aqui na área da fazenda Teteia. E essa foi apenas uma palinha do que acontece de fato aqui no treinamento dessa tourada aqui na fazenda Teteia. Estou aqui com o Romilson, ele que é responsável aí pelo manejo e preparo desses touros aí. Se apresentaram bonito aí. Seja bem-vindo, mestre. Prazer, Ednei. Prazer a todo o povo que está assistindo, canal fã. E esse carinho especial que a gente tem com os touros, nós vamos tentar transmitir. Então, pra chegar no nível que chegou até hoje, a gente depende dos cowboys que vêm pra montar, pra treinar, do Ajax que vem se dedicando. Então, assim, a gente fez um diferencial, foi na raça cimental, na genética de um touro que ninguém esperava e surgiu. Então, hoje, nossa proposta é quebrar nosso próprio recorde que um touro ter 38 filhos pulador. Então, comprar touro é muito fácil. Você vai no estado ou outro estado, você compra um touro de um tropeiro ou outro. Agora, o nosso diferencial é criar. É fazer os touros aqui. É saber desde o bezerro o que ele pode ser no futuro. Se pode ser um touro de rodeio ou não. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de criar touro e diferente. Inclusive, em São Paulo, no Rancho Primavera, está destacando vários touros da Cia Terce Miranda, que foi em negociação do Ajax com eles. Toro Nortão, sistema de zacato inimigo do rei. Então, o próprio Coliseu, que é um touro aqui da Teteia, que está junto com um amigo nosso, madrugada, lá em São Paulo. Então, isso se espalhou pro Brasil inteiro. Então, a nível nacional de rodeio, graças a Deus, nós somos iluminados. Então, antes, nós tínhamos que correr atrás, ligar pras festas e perguntar. Olha, tem como a gente levar os touros da Teteia? E eles falam, não conhecia. Hoje, eles ligam pra gente aí, como é que está a boiada? E eu falo, olha, não estamos preparados ainda. Nós estamos com a nova etapa de touro aqui da Teteia. Mas, assim, eu tenho que agradecer a todas as pessoas, todos os que já abriu espaço pra gente. Um amigo nosso, o Ronald Wilson do Quatro Marcos. Tem o Totó Reinaldo de Mendoza, do Nova Olímpia. Tem o Valnei do Mirassol. Então, o próprio Zé Wilson da Top Team Cristal. Renato Souza. Então, essas entidades de rodeio espalhadas pelo Brasil. Então, a gente conseguiu mostrar um trabalho em 2013 diferencial no Mato Grosso inteiro. Inclusive, tem o touro ficha limpo aqui. Ele passou muito diferente. Então, a procura de seme dele está muito grande. É interessante, por exemplo, entender o que vocês viram aí. Esses animais são novos. Tem o futuro todo pela frente. Mas, às vezes, ele não é cobrado o pulo dele hoje. A gente programa ele pra quando ele tiver 5, 6 anos. Então, muitas vezes, perde-se nesse ramo. A necessidade de mostrar o pulo no início, você perde o pulo quando ele realmente tem que pular. E o diferencial da teteia, eu acredito que deve-se muito em conta aos animais. O nosso gado comum, a nossa base do gado nelore, esteja morado no Pantanal. Esse é um fator importante. Teteia, eis o nome, eis as imagens que vocês mesmos puderam contemplar através das lentes do Canal Fã. Hoje, a Fazenda Teteia abre as portas pro laço cumprido. Essa parceria, junto com o Bernardo aí, pra trazer o Brasil pra laçar aqui na Fazenda Teteia. Bom, isso, vamos falar, são as provisões divinas. Foi Deus que colocou o Bernardo no nosso caminho. Eu precisava mostrar pro Mato Grosso o que era o cavalo crioulo. E o Bernardo, com a sua capacidade, pela sua amizade, pelo relacionamento que ele tem no meio, ele é que traz o pessoal pra cá. Então, no meio da turma mesmo, do laço, ninguém sabe quem que é o Ajax. Mas o papel meu aqui, simplesmente, é fazer um lugar que seja agradável. Pra isso, é lógico, eu vou fazer tudo que eu posso. Eu não tenho andado o Brasil vendo as provas, então, eu tinha que fazer o que eu achava que era o melhor. Então, se o melhor meu hoje é P.O., é rodeio, é não sei o quê, o que tiver de melhor meu vai estar na pista do laço. Pessoal, quando vier aqui, quem não veio, já pode ficar sabendo, aqui, o que eu puder fazer de melhor em matéria de animais, eles vão ter. Nós estamos aqui na Fazenda Teteia, onde acontecerá a quarta prova de laço. E está aí a maravilha que encanta os corações dos apaixonados e que forma campeões. Exemplares dessa raça maravilhosos que vão pra leilão no sábado à noite, aqui, neste baita evento na Fazenda Teteia. A Barca Teteia, conhecida hoje no Brasil inteiro, no laço comprido também. Estou aqui com o Bernardo, grande parceiro do programa Brasil a Cavalo, pelo segundo ano consecutivo, nós aqui, no município de Araputanga, no estado do Mato Grosso, Bernardo, que laçador, apresentador, comentarista de provas também, e grande narrador, conhecido Brasil afora. Seja bem-vindo, mestre, ao programa Brasil a Cavalo. E aí, Cid, bom dia. Bom dia, Brasil, que todo mundo está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui juntamente mais uma vez com todos vocês. Queria agradecer a Deus por mais um ano ter se passado e nós estar concedendo mais uma vez essa parceria do Canal Fã, juntamente com a Marca Teteia, este ano de 2018 também. Que bacana. Um pouquinho dessa parceria. Já mostramos imagens aí da Fazenda Teteia, da Marca Teteia, dentro do universo do rodeio de montaria, os touros e tal, com a Jax. Como que você deu essa participação hoje, essa sociedade, essa irmandade, e no laço cumprido aqui, com a Marca Teteia e laço cumprido, Bernardo? Conta um pouquinho para o nosso público. Na verdade, tudo começou, que eu vim num rodeio aqui na reserva do Cabassal. Daí o Ajax estava no rodeio, na segunda-feira ele foi lá em casa comprar umas ovelhas. Daí, nós conversando, surgiu esse projeto de trazer os cavalos do Rio Grande do Sul para comercializar aqui no Mato Grosso, fazer o rodeio, como nós já laçávamos, andávamos no meio do laço cumprido. E aí, graças a Deus, deu certo e faz cinco anos que nós estamos conseguindo ainda estar no meio do mercado. Hoje, além do espetáculo do laço cumprido, laçadores do Brasil inteiro vindo para cá, a comercialização de cavalo é muito forte. Tem o leilão e a laçada da Marca. Eu queria que você comentasse um pouquinho para o público, essa inserção da venda aqui do cavalo crioulo, exatamente, ou não se limita apenas ao crioulo? É, na verdade, a gente dá prioridade para os animais da raça crioula, né? Que é o que a gente traz de fora do estado para dentro do estado. Mas, às vezes, tu pega um animal num negócio e coisarada, aparece algum bicho de uma outra raça, um azéu quadrimilha. E assim, a gente trabalha também com a venda de cavalo para serviço, de fazenda, traz cavalo de serviço, entregamos em todo o Brasil. Mas, essas laçadas da Marca são para um nível de égua, de umas éguas boas, uns animais bons, que a gente traz, a gente dá de prêmio um carro zero quilômetro, que são as éguas comercializadas por nós durante os anos dessa parceria. É uma parceria que dá certo, que está dando certo, e que está levando exemplares da raça Brasil afora, através do leilão, e que dá essa baita premiação, né? É um sucesso com certeza, né, Bernardo? É, graças a Deus deu certo, e com dedicação e Deus na frente, eu acho que o cara colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo dá certo, né? Porque a Bíblia diz, buscar primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, essa é a nossa meta, né? E para adquirir um animal com o treino do Bernardo, aí que sai laçando o Brasil afora, com essa estrutura física desse animal aí, campeão de rodeio, como que entra em contato e como que faz para adquirir esse animal? É, para comprar as éguas é só ligar para mim, ou ligar para o Bruno, meu irmão, ou propriamente com o próprio Ajax, e que a gente sempre tem, vir aqui na TTE experimentar, ou ir lá em casa, ou nos rodeio, ou no sábado à noite da prova tem um leilão para facilitar também o tipo de pagamento. É isso aí, é só ligar, entrar em contato, que dá o bric, né, com o desloto. O nosso cavalo da Mark TTE, a gente vem em um comércio de cavalos, hoje de cavalo crioulo, que já tem uns quatro anos, é a nossa quarta prova de laço, e nossos cavalos a gente traz do sul, tudo é égua crioula, e o diferencial delas é a raça crioula, que no Mato Grosso não era muito vinda, muito bem-vinda, muito requisitada, e hoje, graças a Deus, ela está entrando no comércio, com essa nossa prova de laço, com esse nosso atrativo dos dois carros, o carro da marca, e as nossas éguas crioula aí. Como que você dá o treinamento, esses animais é feito aqui mesmo, já é comprado cavalos treinados, como que é essa lida de vocês com o cavalo? A gente compra essas éguas no sul, e elas vêm para cá, não conhecem boi, né, são todas domadas, e a gente faz o nosso treinamento em casa, na nossa propriedade, que fica a 68 quilômetros aqui da Teteia, em uma fazenda mesmo, e o treinamento delas é lá, é na lida de campo, todo dia no gado, e de tarde é um treinamento no laço. O gado acostumado com o gado, o cavalo preparado com o gado, para a prova forte, né? Acostumado com o gado da prova forte, né? Nelore, só Nelore, com esse calor também que faz no Mato Grosso, as éguas não vêm aclimatadas de lá, ficam uns dias para se aclimatar, e a gente vai trabalhando elas, no serviço de gado, e de tarde no laço. Show de bola! Está aí a cereja do bolo, aqui do laço cumprido, na Fazenda Teteia. Que premiação diferenciada é essa? Aqui na marca Teteia, no fundo do mundo, aqui no cano do mundo, uma premiação de dois carros, zero quilômetro, dinheiro ainda. Duas motos, dois carros, quem dá essa premiação são os laçadores, não sou eu, você entendeu? Eu não tenho, a ideia não é montar isso daqui para mim ter lucro, não é isso, é ter uma festa que seja agradável, então, a premiação é pelo pessoal que vem, são vocês, são os laçadores, é que vão fazer, o dinheiro deles vão ficar, vão reverter para eles mesmos, não é porque a fechinha pequena não é viável, nunca foi a ideia nossa de ser economicamente viável, a ideia era fazer uma festa que o cidadão tivesse vontade de voltar ao outro ano. e aí Se inscreva no canal. O programa Brasil a Cavalo do Canal Fã, aqui na Fazenda Teteia, conversando com essa simpatia que é o Ajax, proprietário dessa marca, dessa fazenda, que hoje está pelo quarto ano, pelo quarto evento dentro do Laço Cumprido. Sem falar nos rodeios, montaripos, Brasil afora, Barretão inclusive. Muito obrigado pela tua presença, pela essa entrevista e esses dias conosco aí, cavalgando campos aqui da Fazenda Teteia. O prazer é todo nosso. A única intenção é agradar para que vocês saiam contentes, porque eu sei, o pessoal que está vindo, muita gente, de muito longe. Então eu tenho que agradecer esse pessoal, porque a festa aqui não sou eu quem faz, é os laçadores, são eles que fazem a festa. O programa Brasil a Cavalo do Canal Fã, agradecendo a sua audiência, fiquem com Deus e dá uma olhadinha novamente nas imagens aqui da Fazenda Teteia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As atividades aqui do dia da manhã, hoje, final do trio, laçada que deu, sumiu nossa câmera, eu pedi a Priscila ver se localiza ela novamente. Nós estamos aqui no estúdio com o Bernardo, Bernardo hoje de manhã, final do trio, abertura agora da inscrição da laçada que vale um carro, zero quilômetro, né? Da dupla, é isso mesmo? É, isso aí, hoje de manhã terminou, bom dia a todo o Brasil que está nos assistindo, que está ligado com nós. Hoje de manhã terminou o trio, que era uma moto de prêmio, que iniciou ontem e terminou hoje. Uma laçada onde não teve racha, os guris ganharam a moto sozinhos. E é isso aí, e agora de tarde vai ter um carro no laço duplo. Marca Teteia mostrando de novo aí a quarta prova, Brasil inteiro acompanhando laçadores, eu diria a seleção dos melhores do Brasil aqui, né? Alguns não puderam vir, mas mostrando a marca Teteia mesmo, essa parceria que dá certo, né, Bernardo? É, isso aí, nós temos que agradecer a tudo, piazada, que vem do Brasil inteiro, não mede esforço para estar aí junto com nós, né? Os guris de São Paulo, os guris de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, do MT mesmo, todo o gurisário, que aqui é complicado, é tudo longe, né? Tem gente que faz dentro do estado, fez mais de mil quilômetros para vir prestigiar o nosso evento, então a gente fica muito feliz com isso, né? O que a gente quer é que venham para a prova para participar, para estar aí junto com nós. Lembrando também que nós temos o leilão no sábado da noite aí, com os melhores exemplares aí da marca Teteia. Eu sempre digo o seguinte, treinados pelo Bernardo e o Bruno, no melhor gado preparado para grandes provas, né? É, cavalo profissional para grandes provas. É, isso aí, essas éguas a gente vem preparando, tipo assim, às vezes o ano inteiro, né? Para comercializando, até as éguas dos guris que ganharam os trios hoje de manhã, as três éguas, duas já foram vendidas por nós. A que o Pompírio estava laçando, é uma égua que já foi vendida, a que o Sarturelli estava laçando, é uma égua que foi vendida. E a Currudá é uma égua ainda minha, que está para venda também, que é uma égua, nós podemos ver as três éguas, estamos preparados para jogar quantas armadas precisam jogar. Nós estaremos mostrando o leilão ao vivo, como que as pessoas podem se inscrever de repente antes, não sei se vai ser possível pelo canal, pelo chat. Como que vai ser essa parte, vendo só para quem está aqui e como é que é? É, quem tiver interesse pode dar uma ligada para nós aí, né? Ou falar contigo no canal, no privado, não sei como é que é. Ou chamar nós pelo celular, é 65, meu telefone, 999776922. E pode entrar falando com a gente aí que nós estamos para negociar. Ou no leilão, ou fora do leilão também, a gente entrega cavalo no Brasil inteiro, às vezes o cara não tem condições de buscar, de levar, gostou de uma égua, manda vídeo, manda filmagem e a gente dá um jeito de entregar. Até agora, de repente, vocês viram um cavalo laçando aí, uma égua, aqui na reportagem, queira laçar a prova da marca no domingo, liga para o Bernardo, dá um lance, contrata um bom laçador aqui e está concorrendo um carro zero quilômetro, né? Ah, é verdade. E quem quiser comprar égua, tem várias égua nossas correndo com os guris aí que estão laçando. Quem tiver interesse em comprar, dá para ligar, né? Pedir se a égua é nossa ainda ou não. E no domingo corre um carro, né? Bota alguns guris laçando as éguas aí, ou o próprio cara mesmo quiser vir, né? Perfeito. Falando de premiação, já foi entregue uma moto, agora vem o laço dupla, um carro zero quilômetro, tem mais um carro na marca e quais são as outras premiações? Tem mais uma laçada do proprietário dos cavalos, que é uma MOC, também de prêmio. E tem o laço amador, que é seis mil e tem o laço individual, profissional, que é dois mil e quinhentos, eu acho que é. Perfeito. Essa é a quarta prova de laço comprido aqui da marca Teteia, organizada aqui pelo Bernardo, os amigos, seu irmão Bruno também. Programa Brasil a Cavalo novamente, mostrando ao vivo para vocês. Nós vamos encerrar a nossa transmissão agora de manhã, treze horas, uma hora, duas horas de Brasília, na verdade, uma hora aqui do Mato Grosso. Retornaremos ao vivo de novo com a laçada em duplas, que vale um carro zero quilômetro. É ou não é verdade? É isso aí, a partir da uma hora daqui, as duas do horário de Brasília, vem o carro, vem lançado o carro em dupla. Perfeito. Parabéns Bernardo, baita trabalho e baita evento, show de cavalos e sucesso mesmo. Queria te parabenizar também, Chid, pela excelente imagem que a gente estava assistindo lá, em cima na casinha dos narradores, assistindo a imagem do canal. Meus parabéns, o canal está 100%. Obrigado. É vocês que mostram o espetáculo, a gente só divulga. Vamos lá então. Treze horas, horário de Mato Grosso, duas horas, horário de Brasília, quatorze horas, horário de Brasília. Retornaremos ao vivo novamente para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho